Então aqui é a transmissão pessoal, um minutinho só para acender o ledzinho verde lá para indicar que o senhor está chegando. Chegando o sinal, então bom dia a todos. Eu acho que eu vou esperar um pouquinho para dar um aviso com relação ao chat aqui. Então vamos começar direto aqui na aula mesmo. Eu alterei um pouquinho a programação, na verdade eu inverti a segunda e a terceira aulas por causa de um... Semana que vem eu não vou poder dar aula para outra turma, sabe? Me convocar para uma banca de concurso aqui de um novo professor. Provavelmente um novo professor dessa disciplina vai ser contratado semana que vem. Então eu não vou poder dar aula e em função disso eu dei uma alterada no cronograma. Então eu vou para a terceira aula, que já é uma aula, mas assim, entrando no hardcore do curso aqui, que é a parte de conversão da energia térmica, que eu vou explicar isso para vocês. Nós vamos falar várias vezes sobre isso, mas hoje eu quero dar um pouco, digamos, o contexto, que seria o contexto histórico e científico, e o nosso framework de trabalho, as nossas equações de trabalho, que seria onde é que a gente vai trabalhar e modelar os nossos processos. Esse assunto, na verdade, nessa aula eu faço, vocês perceberam, na minha aula passada, foi bem assim, 100% Discovery Channel, Discovery Channel. Nessa aula é meio calabresa, meio mussarela, porque eu preciso e vou entrar um pouco nessa parte mais, assim, histórica, né? Eu vou explicar, por exemplo, para vocês de onde vem o conceito de HP, horsepower, de potência em HP. Foi um truque de marketing do Watt, do James Watt. E aí a gente transiciona para uma parte mais que eu chamo de hardcore. Isso aqui, essa costura que ela faz aqui na pedra, é um pouco o que eu chamo de alpinismo termodinâmico, que é quando a gente vai tentando, da melhor maneira possível, identificar os estados termodinâmicos das suas substâncias de trabalho. Então, essa foto está aqui para dar um pouco de dramaticidade, porque da metade da aula em diante eu vou passar, então, a gente vai analisar alguns ciclos termodinâmicos e vou entrar até um pouco no que seria o tutorial, a parte do tutorial, que é realmente fazer cálculos. Eu não vou fazer o tutorial do cálculo hoje, mas eu vou mostrar os cálculos e, eventualmente, as ferramentas. Isso porque eu acredito que vocês não fizeram até o momento que é comigo, correto? Então, tá, vamos em frente. Por que que isso é importante? Conversão de energia térmica. Deixa eu só entrar aqui para poder acompanhar o chat nesse outro computador. Ah, e aproveitando, eu estou do lado aqui, eu tenho o computador, bom dia a todos que estão chegando aí. E um aviso para o pessoal do chat é o seguinte, há duas semanas atrás, o pessoal que assistiu essa aula pelo YouTube e respondeu o questionário no YouTube, aconteceu de... o YouTube apagou todos os comentários quando o pessoal punha, por exemplo, só o número USP e a letra. Então, o YouTube achava que era... Esses comentários, assim, aleatórios, o pessoal tem posto, né, por brincadeira. Então, eu vou pedir um favor para vocês, né, colocar... eu vou até pôr... Deixa eu... Ah, vou trocar... Vou colocar aqui no chat. Quer ver? Então, bom dia, eu vou colocar aqui... Ah, vocês sabem isso melhor que eu... Coloque o arroba e o meu professor Seleguim, por exemplo, e aí sim, o número USP e a letra, tá ok? Então, seria isso aqui que eu vou pedir para você, para ver se o YouTube guarda ali os... as respostas dos comentários, certo? Bom, então vamos lá. Vou até voltar no primeiro slide, então, o assunto conversão de energia térmica, por que isso é importante? É importante por quê? Bom, em primeiro lugar, segundo vários dos levantamentos, e eu vou mostrar depois, né, por exemplo, 80% da energia elétrica gerada no mundo vem da conversão de uma fonte térmica para eletricidade, no caso, né, exergia na forma de eletricidade, 80%. Mas, eletricidade não é tudo que se consome no mundo, né, gente? Você tem outras energias, então, por exemplo, o setor de transportes. No setor de transportes, 99% da energia consumida no setor de transportes vem da conversão de um ciclo térmico. São os motores de combustão interno. Então, assim, se você pegar aqueles 80% com esses 99%, e esses números, obviamente, variam, né, é basicamente toda a nossa energia. O que não é de um ciclo térmico, é, digamos, fotovoltaica, né, que é energia elétrica direto na veia, mas fotovoltaica precisa de uma usina de backup, né, e essa usina de backup, frequentemente, que à noite não gera, né, ou dias de chuva não gera. Então, frequentemente, você tem associado a uma fotovoltaica algumas termoelétricas, principalmente fora do Brasil. Então, assim, para a gente olhar mais em números, eu gosto muito desse diagrama aqui, eu não preciso nem dar o trabalho de atualizar, porque ele, eu estou usando ele, é o dos Estados Unidos, é o balanço energético dos Estados Unidos. Acho que várias das minhas aulas eu uso, né, porque ele é muito representativo do balanço energético do mundo. O Brasil é até bem fora, bem diferente, por isso que eu não uso o brasileiro, né, mas então você tem aqui, lembra, as fontes, né, à esquerda, as fontes primárias, temendo solar, eólica, etc., à direita, os consumos finais, e no centro aqui, digamos, eventualmente, a produção dos vetores, né, então, por exemplo, a eletricidade, electricity generation, é um vetor de exergia, na forma elétrica. Então, o que a gente tem, em termos de ciclos, nesse diagrama aqui, interessante por causa das porcentagens, né, eletricidade. Eletricidade, então, se você pegar aqui, nuclear, nuclear é a fonte primária do calor, mas aí vai entrar na geração, então, por exemplo, é um ciclo térmico, tá, ranquine, se for água, por exemplo, no circuito, né, ou, por exemplo, gás, gás natural, então, essa setinha azul, tá, e aí é um ciclo de Brighton, por exemplo, né, que, inclusive, no final da aula de hoje, a parte hardcore, a parte alpinismo, né, ou... ouderismo, né, escalar uma rocha, a gente vai fazer, inclusive, a modelagem de um ciclo de ranquine, então, por, perdão, um Brighton, cujo calor residual aciona um ciclo de ranquine, tá, vou mostrar as contas todas para vocês, né, mas, por exemplo, então, tá vendo aqui, carvão, gás natural, geotérmico, hydrant e wind, não, nuclear, sim, solar, tá vendo, tem uma setinha amarela que entra aqui, esse solar, ele, essa setinha, ele subdivide, diria um terço, dois terços, dois terços, fotovoltaico, então, aí não entra no ciclo térmico, mas um terço é termosolar, e um dos vídeos que eu sugeri para vocês lá, para o projeto final dessa disciplina, é o projeto de uma usina termosolar, que é uma das aulas minhas do curso de pós, né, tá, então, assim, quando a gente vem descendo aqui, gás natural, carvão, obviamente, né, biomassa, esse biomassa que entra aqui, olha, essas, não sei se vocês estão vendo, esse verdinho que entra aqui, são térmicas a biomassa, o Brasil é muito bom nisso, né, alguma coisa como 10% da nossa energia elétrica já é produzida a partir de bagaço de grana, tá, é muito interessante isso, e, obviamente, esse petróleo aqui, na verdade, não é petróleo, né, mas são os óleos pesados que também são usados ali para geração da eletricidade, então, seja no setor de geração elétrica, você tem aqui o ciclo térmico, e no setor de transporte, não precisa nem falar, são ciclos motores, né, Brighton, para grandes navios e aplicações que usam turbinas a gás, por exemplo, mas, basicamente, motor alternativo, ciclo auto e ciclo diesel, isso a gente vai ver depois mais em detalhes, em aulas mais à frente. Então, é o que eu estava dizendo para vocês, né, alguma coisa como, você pode arredondar para, não ser favorável, 95% da energia do mundo vem de um ciclo térmico, e está aí a importância, né, da gente estudar essas coisas todas. Bom, isso aqui vem da aula passada, né, então, aqui que vem um ponto aqui, então, todo esse percentual de energia, o que está acontecendo, né, então, a gente tem, como sociedade, se eu falei bastante na aula passada, a gente tem uma fonte abundante de energia, que é o calor, né, e abundante por quê? Porque, basicamente, ela é desorganizada, no sentido aqui da noção de exergia. Em outras palavras, basicamente, o que você fizer gera calor, se você esfregar as mãos gera calor, se você queimar qualquer coisa, e para queimar qualquer coisa, é só estar com fogo, digamos, né, agora que está seco, está com várias queimadas aí, então, não é muito difícil, e é abundante. Por outro lado, a gente precisa de energia organizada. O que significa organizada? Por exemplo, eletricidade, é um fluxo organizado de elétrons, não é uma nuvem eletrônica com agitação browniana, aleatória. Então, eu quero que isso ande de forma organizada, portanto, tem um conteúdo exegetto, tem um sentido exegetto. Energia cinética, então, um carro se deslocando, ele tem energia cinética. Se você pensa no centro de massa, quando a gente fala das energias mecânicas, eu costumo dizer para os alunos assim, por exemplo, eu tenho a água aqui, as moléculas da água aqui na garrafa estão vibrando de forma aleatória. Então, isso não é exergia. A exergia seria se esse centro de massa estivesse se deslocando com uma velocidade constante, ou posso pensar na energia potencial gravitacional do centro de massa. E aí tem a exergia química, etc. Então, a fração organizada. Uma outra ideia, se você tem um eixo girando, torque vezes rotação, você tem uma potência exergética, de que forma isso está organizado? Olha, é um movimento circular, aí o centro de massa não está girando, mas assim, todo aquele movimento de giro organizado, aquela estrutura cristalina, no caso, é um material sólido, não é? Então, esse movimento organizado é que transfere uma energia organizada. Se vocês têm dúvida com relação ao conceito de exergia, tem também um vídeo só sobre isso, que vocês podem me perguntar aqui, eu coloco no canal ali para vocês assistirem. quem é que faz essa conversão do voltano, quem é que faz essa conversão dessa energia abundante para a energia menos abundante, porém organizada e, portanto, muito necessária? Então, a máquina térmica. Eu costumava trazer essa minha maquininha, um motor de Stirling, eu nem falei ali, agora me permita voltar aqui, esse solar que entra aqui, que é termosolar, atualmente, muitas dessas usinas termosolar estão usando um ciclo de Stirling. O ciclo de Stirling, ele é um motor de combustão externa. A fonte de calor está fora do motor, então ela vem aqui da palma da mão, sujei, entra aqui, isso aqui é um sistema de duplo pistão com absorvedor de calor no meio, então o calor vem de fora para dentro, o fluido de trabalho está aqui dentro, no caso aqui, ar. Depois também tem um vídeo só sobre o ciclo de Stirling, uma simulação, etc. Isso, então, a rejeição, a parte fria está aqui, então o calor entra por baixo pela palma e é rejeitado, o resíduo térmico é rejeitado aqui por essa superfície de cima. Correto? Então, a primeira questão aí para vocês é o que é exergia, tá? É uma substância que foi energia no passado, energia organizada na forma de trabalho mecânico, energia cinética, etc., indicador de arredimento da calota polar, acho que nada disso, né? Então, vamos lá, deixa eu... mostrar para vocês aí. E esse conceito de exergia vai ser muito importante para nós aqui, tá? Então, como eu estava dizendo, pessoal que está assistindo pelo YouTube, por favor, coloque arroba professor Seleguim e a resposta de um número USP de vocês e a resposta para ver se o YouTube conserva ali o chat. Posso ir em frente? Então, vamos lá. Então, ainda naquela parte de Discovery Channel, né? Quais são os usos disruptivos? Quer dizer, na aula passada eu falei muito de energia e desenvolvimento social, então eu quero mostrar um pouco da história, porque eu quero focar na história do vapor, inclusive, mas eu vou mostrar ali os usos disruptivos da energia ao longo da nossa história. Então, na aula passada, inclusive, eu comecei sim, ali no Homo Abilis, os primeiros que começaram a dominar a tecnologia do fogo. Então, isso aqui é meio que review da aula passada. Então, a gente controlou o fogo, dominou a tecnologia do fogo para, por exemplo, corrupção de alimentos ou, mais especificamente, para nós, no nosso jargão, o processamento térmico dos alimentos e isso permite um acesso muito maior, muita coisa que a gente não consegue comer cru, a gente consegue comer se você fizer esse processamento térmico. E esse domínio da tecnologia do fogo envolve o transporte, o começamento do fogo, o início do fogo e manter esse fogo durante um longo eio. Por exemplo, isso aqui é muito importante, isso aqui é interessante, isso aqui é muito importante, por exemplo, para sair um pouco dessa ideia dos alimentos para forja de metais, para desenvolvimento de ligas metálicas e tal. Então, isso daí teve o seu impacto, eu não preciso entrar muito nessa questão. Mas, assim, indo mais à frente, já que a gente falou dessa parte do fogo, alguma coisa como cinco, seis mil anos atrás, outras fontes passaram a ser dominadas. Então, por exemplo, o uso do vento. para bombear água, isso aqui, imagina lá no Egito, para o processamento de grãos, isso aqui são moinhos dessa época no Egito. Então, o pessoal construiu esses, igual, tem geradores eólicos que são exatamente iguais aqui. Embaixo, isso aqui gira uma pedra e isso morre os grãos para transformar em farinha. Isso, de novo, é um processamento mecânico, no caso. se você comer o grão de farinha, você vai aproveitar pouco. Se você moer, transformar num pó, você consegue aproveitar bem mais. Uma questão de aumento da área interfacial. Eu costumo dizer assim, prego não pega fogo, mas pombrio pega fogo. Por quê? A área interfacial aumentada. Mesma coisa, o grão de trigo no seu estômago vai ser pouco absorvido, ele vai ser atacado pelo ácido, mas não vai hidrolífero. vai hidrolizar aquele amido todo. Quer dizer, vai hidrolizar muito pouco, vai sacarificar muito pouco aquele amido. Mas se você pulverizar, então a área interfacial aumenta absurdamente e mesmo que a reação de hidrólise seja lenta, uma área interfacial é muito grande, então você tem uma eficiência muito maior. Mas também na parte de transporte, isso é muito importante. Inclusive, já vou até dando spoiler, a próxima corujinha que vai aparecer vai perguntar sobre o setor de transportes e a importância. Bom, pulando aí vários e vários anos, agora sim, já coloquei a Rainha Vitória, então já estou perto ali dos anos 1750 e em diante. Então, o pessoal aprendeu nessa faixa de séculos aí, a converter o calor em trabalho que eu estava falando para vocês. Isso aqui é muito abundante, isso aqui é raro, difícil, mas se desenvolveu máquinas para fazer isso, máquinas eficientes. Na verdade, se eu for ver historicamente, os gregos já tinham máquinas a vapor, mas era mais um enfeito, uma espécie de escultura cinética do que alguma coisa que fosse utilidade prática. Mas então, aqui já começam duas coisas interessantes, a gente usa o termo trabalho. Esse termo trabalho, por que trabalho? Isso aqui é energia mecânica, força vezes deslocamento. Então, guarda essa informação aí, daqui a pouco eu vou voltar a ela. Isso aí, na verdade, tem a ver com o jargão, principalmente comercial, dos primeiros inventores de máquinas a vapor, máquinas térmicas, que iriam desenvolver, comercializar suas invenções. Eu vou mostrar, inclusive, as patentes. Bom, mas aprendemos a fazer isso. Aí sim, tá legal. Isso aqui começou no contexto de minhas de carvão, mas, com o desenvolvimento ali, incremental da tecnologia, se desenvolveu, por exemplo, miniaturizando esses motores, se desenvolveu motores para aplicações genéricas. Então, isso de fato foi incorporado em máquinas, ferramenta, teares mecânicos, tratores, escavadoras, etc., 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 né? Isso, digamos, deu o start da Revolução Industrial. Como eu estava dizendo, as primeiras máquinas a vapor, elas começaram nas minas, tá? Então, o problema de mina de carvão nessa época é que, e tem isso em abundância no Reino Unido, é, você começa a cavar e começa a minar água, começa a acumular água, né? Isso aqui era removido, se você olhar uma foto aqui, que já tem uma máquina a vapor, mas também tem ali os animais, né? Então, isso aqui era, digamos, movido a feijão, né? Então, tanto o carvão quanto a água era movido a feijão ou a capim, né? Se for o animal, né? Mas, então, era tração animal entre os humanos ali. E aí, óbvio, isso é uma limitação muito grande. As primeiras máquinas foram desenvolvidas para justamente queimar carvão, que era uma coisa que tinha em abundância numa mina de carvão, e eu vou mostrar daqui a pouco como é que funciona essa máquina. Então, você gera vapor aqui, ela entra ali naquela casinha, ali tem a máquina propriamente, tá? E ela gira um balancinho aqui e vai remover a água eventualmente de carvão, tá? Então, começou nesse contexto, aí esse negócio realmente foi ganhando escala. Essa foto eu gosto muito por causa do trenzinho que tem ali, já tem, né? então, máquina a vapor para aplicações autopropelidas. É muito interessante, inclusive, depois da referência bibliográfica dessa história toda que eu estou contando, é muito interessante porque, assim, tem a história da máquina a vapor, mas tem as tecnologias concorrentes, né? Então, por exemplo, uma coisa muito interessante é o desenvolvimento dos trilhos para o trem. O trem é um negócio extremamente eficiente, mas nessa época, o pessoal desconhecia ligas metálicas que fossem resistentes o suficiente para aguentar essa carga toda concentrada, né? A roda do trem sobre o trilho e não fosse frágil, não quebrasse, né? Porque o pessoal conhecia muito ferro fundido. Então, nessa época, e tem que ter trilho porque senão afunda no solo ali. Então, nessa época, os trilhos eram de madeira. Nessa época, que é muito interessante ler essa história. Então, assim, desenvolvimento das ligas metálicas em conjunção com o desenvolvimento e miniaturização do motor a vapor, um belo dia juntou essas duas coisas e aí, opa, o trem sobre trilhos de aço. Aí, realmente, catapultou o negócio porque não dá para você fazer 100 quilômetros de trilho de madeira, né? Isso aí vai durar um ano, dois, depois, numa mina de carvão dessa, tudo bem, você tem 100, 200, 300 metros de trilho, você troca o tempo todo. Esse conceito de tecnologias concorrentes vai aparecer. Na verdade, ele seria o assunto da aula de hoje, mas eu vou mostrar o livro também de onde eu estou tirando. Então, aqui, entrando mais no foco ali do problema, aqui já está a máquina, aqui embaixo, não sei se dá para ver, tem a fornalha, então, o carval está sendo queimado aqui, isso aqui é o balão que está sendo produzido o vapor, o balancim e esses cabos aqui para, na verdade, é para puxar o balde de água, o reservatório de água. E o pessoal, né? Estão substituindo parcialmente os animais de tração. aqui eles estão sendo usados só para o transporte ponto a ponto de carvão, mas, há uns anos antes, o sujeito usava os animais para tudo na usina dele. Bom, as primeiras patentes, a primeira, assim, comercial de Thomas Saver, então, não foi Vart que inventou a máquina de vapor, depois eu falo da história do Vart, mas olhem as datas. Então, em 1698, ele tem essa patente aqui e essa patente você tem ali aqui embaixo a região onde você coleta a água, você tem duas câmaras aqui de condensação, então você injeta vapor numa dessas câmaras. Eu vou mostrar um videozinho numa lata de Coca-Cola. Então, você injeta vapor, depois fecha a válvula, aí, conforme esse vapor perde, perde temperatura, ele condensa, ele condensa, ele faz o vácuo e ele aspira essa água aqui. Tem que ter um sistema de válvulas, você faz a mesma coisa na outra bomba e essa água acaba sendo bombeada para cima. São máquinas. Na verdade, a pressão, o agente da força que vai pegar essa água daqui debaixo da válvula para cima é a força atmosférica, a pressão atmosférica. Então, são máquinas atmosféricas. Mas uma patente em si, essa máquina aqui era tremendamente ineficiente, no sentido de ter que usar muito carvão para bombear um litro de água. Uma melhorzinha, já com aquele sistema de balancinho, é a máquina de Newcomen, 1712, essa data é a data da patente. Isso também, só um parênteses, também é uma das condições importantes para o disparo da revolução industrial, que é o sistema de patentes, essa ideia do que é uma patente. Isso aqui é uma coisa bastante importante, inclusive nós do Brasil a gente tem uma certa deficiência nisso, não por não tê-las, mas pelo processo que é muito demorado. Mas então, inclusive, numa outra aula a gente vai olhar bastante essa maquininha, mas não sei se, eu vou até aproveitar, está vendo aqui essa região rosa, o rosa é o vapor, então ela encha o pistão ali de vapor, aí dá uma cusparada de água líquida aqui, não sei se dá para ver, tem um, essa água líquida entra, condensa o vapor e aí cria o vácuo. É assim que funciona. E a inovação tem a ver com esse balancinho, então esse balancinho que está transformando aquela força, digamos, que é uma força para puxar o pistão, o êmbolo para baixo, só que isso aqui é uma força para cima e ela é intermitente também. Então, new common e aí a explicação do vapor. Deixa eu separar o vídeo aqui, é o seguinte, isso aqui é legal de vocês fazerem em casa, né? Cuidado, porque você vai mexer com o calor, mas pega uma latinha de Coca-Cola, que seja, põe um pouco d'água, ferve essa água aí, tá? Então você pota no fogo e espera sair o vapor aqui em cima para você, porque dentro da garrafa, dentro da lata vai ter ar atmosférico também. Então deixa borbulhar um pouquinho, não precisa pôr muita água, não, pouca água, tá bom? Deixa borbulhar um pouquinho para esse vapor d'água formado levar embora o ar atmosférico que está lá. Aí você pega isso daqui, que acontece, tá vendo? mostrando ali que está saindo vapor. Aí você pega com uma luva, claro, e emboca, pode não ter gelo não, pode ser na água, pode ser numa água fria, né? Então o que aconteceu? Vocês viram, o vapor que estava dentro ali, vou mostrar em câmera lenta, o vapor que estava ali dentro condensou, condensou, diminuiu muito o volume, que vai mostrar lá, tem crudinho. Então ele condensou, diminuiu o volume e aí então criou uma diferença de pressão, cujas paredes da lata ali não foram capazes, cuja, em português pesquisa, aí as paredes da latinha não foram capazes de sustentar essa diferença de pressão e ela implodiu. Isso é uma coisa muito comum de acontecer, por exemplo, em caminhão, se você procurar na internet, você vai achar vídeo de caminhão, tanque, que tem ali, por algum motivo, os respiros estão entupidos ou fechados e o caminhão implode, caminhão e vagão, tanque, acontece isso muito, por deficiência ali do respiro. Então são máquinas atmosféricas. O VAT, ele entrou exatamente nessa hora aí, porque ele se tocou do seguinte, mas imagina, essa latinha, a lata, as paredes da lata, etc., elas vão o tempo todo esfriar e esquentar, esfriar e esquentar, então você tem toda uma inércia térmica a ser vencida ali. E vocês sabem, o transferência de calor é um processo lento relativamente a outros processos. Então o que o VAT fez, basicamente, foi separar as duas câmaras, a câmara de condensação e a câmara de vapor, digamos, que seria a câmara de condensação. Isso foi a patente do VAT. O VAT, na verdade, ele era um funcionário, um técnico, da escola de engenharia de Glasgow, e ele estava reparando uma maquinazinha de, daquelas máquinas atmosféricas que eram usadas para demonstração para os alunos. Então ele estava ali consertando a máquina e tal, e ele, pô, mas se eu separar os... Então ele teve essa sacada, claro, tinha formação técnica para isso, e construiu uma máquina e patenteou. E ele patenteou essa máquina e deu tão certo que era tão mais eficiente que começou a comercializar e ele, inclusive, terminou a vida muito bem, muito rico. Rico, não sei se bem, mas são coisas diferentes. Mas, assim, além de ele ter esse tino técnico, ele também tinha um tino comercial, porque ele chegava nas minas de carvão e falava, eu tenho essa minha máquina aqui que ela é super boa e tal, você não vai precisar, pode aposentar os seus cavalos e tal, né? Aí, qual que é a primeira pergunta que o dono da mina vai fazer? Tudo bem, eu tenho uma tropa aqui de 758 cavalos, aí eu preciso de tantas pessoas para alimentar esses cavalos, eu tenho que comprar feno, tantas toneladas por semana e não sei o que, e tal, mas quantas máquinas eu preciso para substituir esses meus 758 cavalos, aí o Vart se tocou, Falei, mas então eu vou calcular a potência da minha máquina, capacidade de realizar trabalho mecânico, em cavalos, esse cavalo, essa aqui é uma máquina que equivale a 100 cavalos, a 100 cavalos, bicho mesmo, animal, né? E ela faz o que? Essa máquina, ela faz, ela substitui o que? o trabalho, o trabalho dos cavalos ou eventualmente o trabalho dos próprios mineiros, né? Na Inglaterra, seria labor, né? No inglês britânico seria labor, tá? Então, as próprias palavras que a gente ainda usa hoje começaram aqui com esse sujeito, né? Vendendo a máquina dele, é por isso que quando a gente fala de energia mecânica, no sentido força de deslocamento, chama isso de trabalho, chama de trabalho porque era o que a máquina do VAT substituía, substituía o trabalho das pessoas ali dos funcionantes. Depois eu ainda volto a falar, mas não na aula de hoje, né? Só aqui explicar algumas outras coisas, né? Aqui eu tô pondo um pouco a era vitoriana, o teatro, as prensas, porque, assim, não é só a máquina, a máquina é o foco aqui dentro da minha fala, mas essas outras tecnologias concorrentes, então elas, aqui tem uma, não sei se tem essa imagem, mas, por exemplo, do pêndulo centrífugo, já vou falar bastante dele, né? Então você tem, eu queria que vocês tivessem essa imagem na cabeça, as tecnologias concorrentes, quer dizer, que vêm de fora para dentro da máquina térmica, por exemplo, você conseguir usinar de maneira mais precisa essa camisa, né? Isso garante para você a estanqueidade do seu pistão, seria o equivalente do anel, do anel do pistão. como é que eram os anéis dos pistões nessa época? Bom, primeiro que o pistão era um pedaço de madeira, né? E na lateral você punha corda de sisal mesmo com graxa, um sebo, para poder dar a vedação. Isso é extremamente ineficiente, mas com o avanço ali das tecnologias de usinagem, então são tecnologias externas que estão vindo para a máquina de vapor, e o contrário também, que eu acho que é o próximo slide, né? Então, com o desenvolvimento, com a intercorrência dessas novas tecnologias, se pôde, primeiro, miniaturizar o motor, antes era do tamanho de uma casa, agora, né? O negócio bem menor, tá? Então, assim, isso permite o motor ser aplicado em várias outras aplicações, tá? E, inclusive, aqui aparece, né? O pêndulo centrífego. Isso aqui foi importantíssimo, porque uma das tendências da máquina a vapor é ela disparar, né? Eu esqueci de trazer o meu motorzinho, é interessante, porque ele vai, vai, começa, você não controla a velocidade, a única forma de controlar a velocidade é realmente controlar o fluxo de vapor, e aí você tem que ter um funcionário ficar abrindo e fechando a válvula para evitar que o motor disparasse. Nesse pêndulo dinâmico, aqui, o pêndulo centrífego, tem esses dois pêzinhos, acho que eu vou, isso, tem esses dois pêzinhos aqui, olha, acho que vale a pena dar um zoom, tá? Tem esses dois pêzinhos e esse eixo está girando, né? Então, na medida em que isso gira mais rápido, por força centrífuga, esses pesos, eles são levados para fora ali, né? E no que, no que, como a gente diz aqui em São Carlos, eles, esse mecanismo central abre, tá vendo que ele é tudo articulado, ele puxa esse pino para cima e fecha a válvula ali de alimentação de vapor. Então, na verdade, é um sistema de núcleo fechado, correto? Então, isso ele controla a vazão de vapor e, consequentemente, controla, evita que a máquina dispara. Então, eu coloquei aqui várias aplicações da máquina a vapor que não são para tirar água e carvão da mina, Então, por exemplo, imagine você introduzir esse motor num trator. E esse trator, inclusive, é legal porque ele tem uma tomada de força aqui, como os nossos tratores têm hoje. Então, não só você tinha o trator para puxar um arado, por exemplo, para gradear, para fazer todas aquelas operações no solo, imagina o quanto isso é mais eficiente do que alguns cavalos, cavalo animal mesmo. mas também com a tomada de força, como a correia aqui, por exemplo, você pode acionar outras máquinas, por exemplo, para bater o trigo, por exemplo, para separar o grão da base da planta, basicamente. Então, isso aqui estourou a produção agrícola. Então, eu costumo dizer que a bomba demográfica de Maltos foi desarmada com o avanço tecnológico, principalmente com a mecanização agrícola que permitiu um aumento muito grande da produção agrícola. Mas também, e a corujinha já apareceu ali, no setor de transportes. Então, eu já falei do trem, a história dos navios a vapor para navegação intercontinental é uma história à parte, mas assim, muito, muito importante é a navegação fluvial e de cabotagem, cabotagem na costa, internamente é o mesmo país, mas principalmente fluvial. Por quê? Imagina você subir um rio num barco à vela, como é que você navega? Você não controla a direção do vento, então você é obrigado a fazer aqueles zigue-zague, vocês já velejaram, mas dá até para velejar contra o vento, mas você tem que ir zigue-zagueando, com um navio quilhado e tal. Para fazer isso num rio é muito complicado porque, muitas vezes, a parte navegável do rio é só o centro ali que é a parte mais profunda. Às vezes, o rio é até bem largo, mas ele é cheio de banco de areia, então você tem regiões muito estritas ali onde, para atravessar, onde você pode navegar com um barco, então, seja por isso, seja por correnteza que às vezes você tem, então é muito difícil navegar a vela. A introdução do vapor não, você esquece tudo isso, é só você desviar das pedras e desbancar de areia, tudo bem. Então, isso é muito importante. A mesma coisa para a navegação de cabotagem, principalmente quando você tem uma costa muito entrecortada, muito cheio de pedra e tal, porque aí você tem ventos e correntes e é perigosíssimo. Então, assim, teve um impacto brutal na internalização do desenvolvimento e o Brasil tem uma deficiência intrínseca nisso, os nossos rios todos correm, nascem, claro, nascem na terra e correm para dentro em vez de correr para fora. Então, assim, um país como na Europa mesmo, ou nos Estados Unidos, Mississipi, o Mississipi e o Hudson, você chega, você vem de barco, vem de navio, está em Inglaterra, chega ali em Nova Iorque, sobe o Hudson, se bobear, você está lá no Canadá, vai para os grandes lagos e tal. Se você quiser fazer isso aqui no Brasil, não dá, o Tietê, você tem que subir 700 e tantos metros na Serra do Mar para aí poder chegar num rio. Então, são detalhes importantes ali da história. A aplicação de motor a vapor nas escavadeiras, isso aqui também é importantíssimo porque, vou voltar, navegação de cabotagem, ótimo, mas depende do rio estar pronto. Ah, mas se não tem rio, eu faço um rio. Então, a navegação aqui, a construção de canais fluviais, isso tem até hoje, viu, ligando-se várias cidades, né, e aí você conseguia transportar produtos, comercializar produtos entre várias cidades usando essas navegações, essas barcas, né, nesses canais que em Inglaterra tem até hoje, tem gente que mora nessas chatas, é possível você viajar, né, nessas chatas, é um negócio meio, hoje, mais turístico do que outra coisa, porque, sem meios muito mais eficientes, mas não só canais para navegação, para comércio, também canais para esgoto, né, que é uma coisa, um grande problema da revolução industrial foi o acúmulo de pessoas na cidade para trabalhar nas fábricas e tal, e aí problemas sanitários de doenças terríveis, terríveis, aí o pessoal se tocou, falou, vamos fazer esgoto para essa turma aí, então, começaram a cavar canais, e é interessante que isso tem e funciona, está operando até hoje, tão bem feito que for, né, mas, escavação de canais, isso, digamos, foi ao paroxismo aqui com o canal de Suez, o canal de Suez é uma história interessantíssima, na verdade, já existia trechos de canais desde os tempos dos egípcios, né, mas esse canal que existe até hoje, foi cavado com máquina a vapor, e aí, né, digamos, encurtou absurdamente a viagem ali do Índico para o Mediterrâneo, né, e eu gosto de falar dessa história porque é o seguinte, são dois grandes canais que a gente tem hoje, o de Suez e o do Panamá, então, a empresa que cavou o canal de Suez, ela, era relativamente fácil porque ela vinha com essas barcaças, né, e elas tinham as dragas, tá, e essa draga tragava o material ali do canal, né, depositava na lateral e aí do lado ali tinha, ou pelo próprio canal, levava essa terra, esses sedimentos todos para fora, tá, ou por um trem na lateral aqui, mas, digamos, era basicamente cavar em linha reta, você não tinha grandes desníveis. No canal do Panamá foi diferente, no canal do Panamá você tinha que vencer uma, seria uma cadeia de montanhas, né, não é tão alta assim ali na região do Panamá, então, não tinha como fazer isso que eles fizeram aqui. Então, a empresa que teve muito sucesso na construção do canal do Suez, né, também pegou esse projeto aqui do canal do Panamá, só que, né, como não dava para usar a mesma técnica, então eles construíam um trem, linhas de trem ao lado com essas escavadeiras aqui, tá. O problema do Panamá é interessante, por isso que eu pus essa charge aqui, porque, primeiro, a Colômbia não queria deixar, o Panamá não existia, o Panamá era uma parte da Colômbia, né, e eles não queriam autorizar a construção do canal, né, bom, esse foi o primeiro problema, o segundo problema foi malária, né, o Yellow Jack, né, então morria muita, muita, muita gente por problema sanitário mesmo, mosquito, né, então a empresa, eu não sei se faliu, mas o fato que ela vendeu a concessão para os Estados Unidos, acharam que estava fazendo um belo negócio, e de fato sim, porque depois o pessoal da Colômbia foi lá e, não, vocês não vão construir e aí não, aí o que que o, aqui é o Roosevelt, né, o primeiro Roosevelt, o que que ele fez, aliás, não sei se vocês assistiram aquele filme, é, Uma Noite no Museu, o Roosevelt é esse personagem aqui, que inclusive se apaixona pela Pocahontas, e é uma sátira isso, porque o Roosevelt era meio anti-índio, aí, sabe, um certo problema com os índios lá, mas então, deixa eu ver se é essa foto aqui, né, o que os Estados Unidos fizeram, né, para não ficar com o mico na mão, eles fomentaram uma revolução, então, separatistas panamêns, foram financiados pelos americanos, pelo Roosevelt, né, e deram, deram um golpe, sei lá, mas se tornaram independentes da Colômbia e, ao fornecer, deram a concessão de exploração do canal, e acho que terminou agora, nos anos 90, sabe, no final dos anos, no final dos anos 1900, tá, bom, é, prosseguindo aqui, né, então, a incorporação da máquina a vapor em outras aplicações, os teares mecânicos, isso aqui, tem, tem uma história muito interessante, é, tem vários aspectos aqui, eu poderia comentar muito, mas nessa foto aqui, tem um negócio interessante, que é a história do eixo árvore, né, então, a distribuição da energia, deixa eu começar um pouco antes, antes de você ter essas máquinas a vapor para aplicações genéricas, né, como é que o pessoal fazia para obter energia mecânica, energia de acionamento, construir a fábrica do lado de um rio, aí você tinha um moinho, né, uma roda d'água, basicamente, e essa roda girava um eixo, esse eixo, digamos, que vem aqui nessa parte clara do slide, e aí você vem, através do sistema de polias e correias e tal, você distribui a energia mecânica, né, só que isso criava um problema, aliás, tem, em Piracicaba, por exemplo, tem, né, uma usina assim na beira do rio, que hoje acho que é um centro de convenções lá, né, então, assim, o problema é que você fica limitado a rios e rios adequados para você fazer esse tipo de aproveitamento energético, né, então, com a introdução, se você não tem um rio aqui, se você tem uma máquina a vapor, então você pode interiorizar o desenvolvimento, a construção das fábricas, porque aí você leva a fábrica para a região onde, no caso, o algodão, por exemplo, é produzido, né, então você ganha em termos de logística, né, porque aí você só transporta o produto acabado, e não toneladas e toneladas de carvão com caroço, com tudo que depois você vai jogar fora de qualquer forma. Essa do eixo árvore é isso, então, é como se fossem os galhos de uma árvore distribuindo a energia mecânica, já me questionaram isso aqui, dizendo que isso que eu estou dizendo não é verdade, eu não sei, né, eu só estou vendendo, digamos, o peixe do jeito que eu comprei, eu li isso em algum lugar, já nem lembro, mas estou contando isso para vocês. Agora, a história do tear tem uma outra derivação muito interessante, que é do tear a gente chegou no computador. O primeiro, o problema do tear, principalmente quando você tem que desenhar alguma coisa, tecer um tecido com algum desenho, então, você tem que ter o operário ali para manipular o sistema de agulhas ali para puxar as agulhas, as linhas das cores certas, né, foi jacar que bolou um sistema de plaquinhas perfuradas, né, e essas plaquinhas, elas, ora deixavam a agulha passar pelo furo, ora não, e quando ela passava, ela pescava a linha da cor X lá para fazer o desenho. Então, essa daqui é a primeira máquina programável, e é interessante, eu, meu mestrado, eu fiz num sistema de cartões, assim, não de madeira, óbvio, de papel, né, mas, então, exatamente essa tecnologia acabou gerando, né, o que seria a máquina programável, a máquina cujo resultado muda se você alterar o seio firmo aqui da máquina, né, e isso é uma das tecnologias concorrentes ali que acabou desembocando no computador. Essa é uma outra história muito, muito, muito interessante, mas não dá para eu contar isso para vocês aqui, tá. Então, assim, já começando, fechar aqui, para terminar essa parte mais de Discovery Channel, né, o que eu estou mostrando para vocês? Então, já na aula passada eu falei, né, de energia e desenvolvimento social, que, sem precedentes, desde que a gente deixou de ser caçador, coletor, a gente tem níveis, de desenvolvimento social inéditos na história da humanidade. Eu diria assim, tem gente que fala que quando éramos caçadores-coletores vivíamos melhor. Não sei, né, eu acho que, não vou entrar por esse assunto, mas, assim, com certeza, desde que a gente se urbanizou, não existe nada parecido com o que a gente experimenta hoje, em termos de qualidade. isso muito se deve ao uso disruptivo da energia, como eu expliquei, né, então, energia mecânica para produção em larga escala de pentes, então, um tear mecânico produz muito mais roupas, então, essas roupas ficam mais baratas, né, e com uma roupa não é só questão de ficar bonitinho, mas, por exemplo, você se agasalha no frio, né, então, isso tem impacto, mas também alimentação, bom, vestimento, como eu falei, instrumentos, né, etc, a iluminação, a iluminação e aquecimento tem um impacto, bom, segurança, mas aquecimento, é, por exemplo, pneumonia, idoso tem pneumonia muito facilmente, porque, às vezes, é exposto ao frio, principalmente no Brasil que não tem aquecimento residencial, então, se você aquece a residência, menos gente pegando pneumonia, menos gente morrendo de pneumonia, portanto, aumenta a expectativa de vida, bom, isso basicamente é a revolução industrial que levou, não só, isso aqui eu estou mostrando o lado positivo da revolução industrial, mas eu mostrei na aula passada alguns negativos também, melhor qualidade de vida, e isso é objetivo, no sentido que você pode metrificar isso através de vários índices, mas o IDH é o mais, é o mais comumente empregado para isso, bom, é, acho que é a última vez que eu vou falar dessas coisas nesse curso, então, assim, eu já dei uma referência na aula passada, então, duas aqui para completar, então, tem esse livro do James Burke, esse cara é um, acho que a formação dele é jornalística, mas ele tem uma série que é uma série televisiva, é Connections, e ele explica, cada episódio, ele tem esse livro, ele transformou isso em uma série, acho que de 10, 15 episódios, e ele mostra exatamente isso que eu tentei fazer com vocês, então, ele, por exemplo, começa no arado e vai explicando as tecnologias concorrentes e chega no computador, então, ele mostra muito bem isso, muito legal esse livro, que é uma série, se vocês quiserem ver, a série tem aberto no YouTube, é que é dos anos 70, então, às vezes, o pessoal tem um pouco de dificuldade de assistir coisa assim, mas a história do vapor está nesse livro, The Most Powerful Idea in the World, tá, então, a história do vapor, e, olha, esse aqui é muito, muito, os dois são muito legais mesmo, tá, esse aqui, assim, eu contei um PPM, uma parte por milhão do que tem nesse livro, a história dos trilhos e um pouco dessa ideia das tecnologias concorrentes, tá, vai ainda aparecer um pouquinho de, de, de história, né, quando eu for falar de Carnot daqui a pouco, tá, bom, ipa, esqueci de pôr o, o número do quiz aqui, então, vamos editar em tempo real, aqui, então, é a segunda, o segundo aqui, né, qual a importância da introdução do motor a vapor para a navegação fluvial e de cabotagem, tá, deixa eu salvar, assim, né, facilita a navegação em espaços restritos, eventualmente perigosos, sujeitos a correntes e ventos contrários, porque permitiu emprego de buzinas a vapor muito potentes, porque evita, de recomenda calota polar, permite transporte materiais perigosos e nenhuma outra alternativa, então, tá meio claro, é, com relação a esses questionários relâmpagos, eu vou até comentar uma coisa para vocês, por enquanto, são só perguntinhas, assim, bem simples, né, é, bom, vai continuar sendo perguntas simples, mas, em algum momento, elas vão ser perguntas numéricas, tá, então, vocês, é, pensem em trazer calculadora, aí, o celular tem isso, né, mas não vai ser nada que leve mais do que 60 segundos para fazer, ok? Tá, o cálculo de IDH é esse mesmo? É, tô vendo ali uma pergunta do João Pedro, né, do cálculo de IDH, o cálculo de IDH é uma soma daqueles três, daquelas três componentes que eu mostrei ali para vocês, mas cada uma delas se subdivide em várias outras, né, e essas, e essas, então, por exemplo, longevidade, tem vários aspectos que entram no cálculo do índice de longevidade e esses outros, essas outras métricas, na verdade, elas entram com médias geométricas e não aritmétricas, tá, existem vários outros índices, além de IDH, a vantagem do IDH é que ele é muito universalizado, então, dá para comparar vários países entre si. Vou em frente aqui, então, agora sim, a gente está saindo um pouco da parte Discovery Channel, né, como é que, afinal de contas, como é que funciona uma máquina térmica, tá, então, essa aqui é a parte menos, menos, pictórica e histórica do negócio. Bom, uma máquina térmica funciona, como eu estava dizendo para vocês, convertendo, né, deixa eu ver minha canetinha, convertendo uma fonte abundante de energia, que seria o calor, e no caso, você pode obter calor, por exemplo, através de uma reação de combustão, que é o mais comum de longe, né, então, você queima algum combustível, né, carvão, óleo, gás, mais recentemente, biomassa, quando eu falo biomassa, só um parêntese importante, biomassa, tem o que a gente chama de biomassa moderna e biomassa não moderna, né, mas biomassa não moderna é floresta que você devasta, quando eu falo floresta, floresta mesmo, biomassa moderna é biomassa plantada, então, você planta, por exemplo, eucalipto para usar o eucalipto numa fornalha para gerar vapor, eletricidade, etc., então, assim, você plantou o seu combustível, o pessoal chama uma plantação de eucalipto, de floresta de eucalipto, mas, assim, os ecólogos e biólogos não concordam muito com esse tempo, porque aquilo não é uma floresta no sentido ecológico da palavra, não tem, né, toda aquela pirâmide de espécies e tal, quando eu me refiro à biomassa, estou me referindo à biomassa plantada para aquele fim ou um resíduo entre ácidos, como é o caso do bagacho da cana, aí eu ponho entre ácidos porque você já está contando com aquele resíduo justamente para vender na forma de eletricidade, mas outras fontes, então, por exemplo, ali, é uma reação nuclear de fissão atualmente e, como eu expliquei na aula passada, né, possivelmente de fusão daqui a cinco anos, lembra, daqui a cinco anos, faz 50 anos que daqui a cinco anos a fusão nuclear vai dominar tudo, mas, energia solar térmica também, bastante interessante, principalmente porque não é só a eletricidade que a gente precisa, né, na indústria, isso é uma parte legal do planejamento energético, assim, é você olhar que tipo de energia, que tipo de aplicação usa que tipo de energia, então, na indústria, no processamento dos materiais em escala industrial, uma boa parte é calor mesmo, você precisa de calor, né, então, imagina, por exemplo, uma indústria de cerâmicas, né, que faz materiais cerâmicos, isso precisa de calor e calor é abundante, então, você não precisa transformar calor em eletricidade e a eletricidade, calor em eletricidade e a eletricidade em calor, você está perdendo, né, por isso que eu falo, chuveiro elétrico no Brasil é um contrassenso total, por quê? Porque é que para nós vem de hidroelétrica, basicamente, então, assim, a gente se dá esse luxo, mas, suponha que eu estivesse numa usina de carvão gerando eletricidade, então, na usina tem lá o rejeito térmico, que seria esse QF aqui, que já vou falar dele, então, eu peguei o carvão, gerei calor, né, joguei fora uma parte, depois a eletricidade, né, que sobrou ali, eu estou transformando em calor de novo, então, era melhor ter usado já o calor direto da combustão, né, então, o que faz sentido, aí não estou falando só do Brasil, né, o que faz sentido, por exemplo, são os aquecedores a gás para chover, extremamente eficientes, então, é isso, então, assim, essas coisas, essas idiosincrasias que eu queria apontar para vocês, inclusive, que a gente tem, que a gente acha que é normal, chuveiro elétrico no Brasil é um negócio completamente sem nexo, né, bom, vamos lá, então, você vai usar alguma fonte de calor, e esse calor é aquele lá, né, que vai alimentar a sua máquina térmica, a máquina térmica propriamente, eu vou desenhar e apagar aqui para não ficar muito poluído o meu slide, então, a máquina térmica, na verdade, é aquilo que vai aqui dentro, normalmente, você tem um fluido de trabalho ali, e eu vou mostrar, por exemplo, o último slide dessa aula, eu vou mostrar, por exemplo, quando você usa mais de um fluido, então, por exemplo, para ganhar eficiência, então, você tem um ciclo movido a nitrogênio e o rejeito térmico do ciclo movido a nitrogênio está acionando um outro ciclo movido a CO2, então, tanto o CO2, nesse meu exemplo, tanto o CO2 quanto o N2 fazem parte de uma única máquina térmica, então, aqui, o assunto de todas as aulas minhas, na verdade, está aqui dentro, como a gente engenhar os processos aqui dentro, para ter mais eficiência, tá, então, essa máquina faz aquilo lá que o VAT queria, que é substituir o trabalho dos animais e das pessoas, né, só que, interessante, não tem como você não jogar um pouco de calor fora, tá, e esse calor, ele, se você pensar macroscópicamente, invariavelmente é o ambiente, tá, então, isso pode ser a própria atmosfera, se você está num deserto, numa termoelétrica num deserto, você vai fazer isso para a atmosfera, mas se você tem um corpo d'água próximo, um rio, por exemplo, você vai usar um rio, né, que é mais eficiente, quer dizer, mais eficiente, não tem que ser de trocadores menores, então, assim, do ponto de vista, assim, de uma grande central de geração, você tem alguma fonte de calor, né, e o ambiente, para rejeitar, agora, do ponto de vista histórico, e aí já vou entrar um pouco nisso, você está jogando fora, né, você está jogando fora parte da sua energia, então, o que o pessoal pensava ali na época do Thomas Savoy, do próprio Vart, é, será possível, né, seria possível não jogar fora essa quantidade de calor aqui, tá, porque é interessante, se você não jogar isso, você vai aumentar aqui, né, consequentemente, você vai queimar menos carvão, aí o dono da mina vai ficar mais contente, porque o custo, né, é como se fossem cavalos que comessem menos capim, tá, basicamente é isso, bom, então, assim, agora eu estou entrando aqui algumas coisas mais hardcore aqui, né, mas, então, o fundamental dessa história, porque, assim, tem o externo, que seria a combustão, o ambiente, etc, isso também é importantíssimo, claro, mas o foco vai ser aqui que é o fluido de trabalho, então, por isso é que é importante conhecer a termodinâmica do fluido de trabalho, ou dos fluidos de trabalho, como mais modernamente a gente está procurando, então, é o seguinte, é, vocês não fizeram aula comigo, né, de termo, mas tem uma das minhas aulas do curso de termo, tem exatamente isso, então, propriedades termodinâmicas de diagrama de equilíbrio, caso alguém queira se aprofundar, né, e nós vamos entrar nisso daqui, já já, agora, esse fluido de trabalho, ele é, digamos, torturado, né, ele é submetido a uma série de transformações termodinâmicas, ou seja, transformações de estado, que visam justamente fazer esse ciclo, de certa maneira, pegar esse calor aqui, né, fazer esse calor, de alguma forma, produzir uma força vezes um deslocamento, né, energia mecânica, força vezes deslocamento, pensa sempre assim, que a palavra trabalho esconde, né, o que é, o processo, né, e aí tem, em algum momento, você vai ter que rejeitar essa quantidade de calor, e isso, então, é feito em máquinas, em subsistemas, digamos, então, a turbina, para produzir aquela força vezes deslocamento, ou torque vezes rotação, começa daqui, a parte quente, né, então, você absorve esse calor de uma fonte qualquer, então, por exemplo, você está queimando combustível, gerando gases aquecidos, esses gases vão aquecer o fluido de trabalho aqui, seria esse vermelho, aí esse fluido vai expandir numa turbina, força vezes deslocamento, ou torque vezes rotação, aqui você não tem mais pressão, tá, mas você tem temperatura ainda, e o restante dessa temperatura, você vai, né, o calor contido nesse, esse rejeito aqui, vamos dizer, né, vai ser equalizado, por exemplo, numa torre de resfriamento, que vai, então, rejeitar esse calor para o ambiente, para o atmosfera, e aí, na sequência, você, numa bomba, eleva a pressão, isso aqui seria um ciclo de ranquino, por exemplo, pelos desenhos, mas, por que eu estou mostrando? Eu quero que vocês, quando vejam, uma instalação industrial desse tipo, comece a identificar essas coisas que estão aqui, tá, então, por exemplo, isso aqui é lá da usina Bevap, em Nova Brasilândia, acho que eu mostrei na aula passada, não sei se vai para vocês, né, então, essa é a caldeira, né, e eu gostaria muito que vocês, vi, já identificassem meio facilmente, então, aqui é a esteira de alimentação, né, a fornalha, esse, são duas caldeiras, na verdade, né, então, aqui é a fornalha, então, queima de baixo para cima, isso aqui que eu estou desenhando, que é esse, enorme, né, tem vários andares de altura aqui, eu vou voltar ao slide, seria isso aqui, ó, e essa parte aqui, essa tubulação de gases, ela está saindo aqui em cima, tá, desce aqui, e aí tem uma série de, bom, aqui tem o pré-aquecedor de ar, né, não, tem várias coisas aqui, quer ver, vou voltar ao slide, então, por exemplo, esses gases aquecidos aqui, olha, né, temperatura aqui, alguma coisa como 170, 180 graus, eles vão pré-aquecer o ar, que está entrando aqui, por exemplo, para ganhar eficiência, então, tem uma série de tratamentos dos gases aqui, tem um chuveirinho aqui, para você tirar as partículas, né, um ciclone e tal, de tal maneira que, quando você emite lá para cima, esses gases já são livres de, bom, várias coisas, mas, por exemplo, partículas, se você emitir essas partículas, você vai ser multado, por exemplo, então, isso aqui é a caldeira, eu quero que vocês vejam isso, a turbina, acho que vocês já viram bastante, mas elas podem ser gigantescas, né, e essa foto aqui, que eu queria, é, falar um pouquinho mais sobre ela, toda vez que vocês virem uma central, uma foto, assim, aérea, ou, em grande plano, né, de uma usina, de geração de eletricidade, eu quero que vocês identifiquem nela, vou voltar alguns exemplos, exatamente, essas quatro partes aqui, digamos, as turbinas, a torre, a bomba, essas partes aqui, então, vamos lá, começando, vou até mudar meu mouse aqui, onde é que está, a saída de, de exergia, procurem, está aqui, ó, né, então você tem, digamos, a usina está aqui, certo, isso que eu estou desenhando é a usina, de onde é que está saindo a exergia, aqui, olha, a, a fiação elétrica, digamos, né, está meio mal desenhado, mas, não está tão evidente na foto, onde é que está a entrada de energia térmica, bom, primeiro, antes de falar disso, vou até mudar um pouquinho, eu vou apagar tudo, e vou perguntar para vocês, essa usina é o que? ela é, ela, o calor, está vindo de uma reação nuclear, está vindo de uma reação de combustão, né, então, dá para ver uma coisa, é o seguinte, ela tem essa chaminés aqui, essa chaminés, então, aqui é uma, aqui é uma caixa d'água, aqui, ela tem essa chaminés, estou falando que é caixa d'água, tenho certeza agora, mas essas duas são chaminés, então, é uma reação de combustão, tá, não está queimando alguma coisa, então, se está queimando alguma coisa, procura o que está sendo queimado, não sei se vocês estão vendo aqui no cantinho, aqui é o carvão, nessa foto até não está muito boa, mas, eventualmente, esse carvão, chega de trem, então, o carvão está sendo queimado aqui, ali dentro tem as fornalhas e tal, então, essa, essa chaminé, vou voltar ali, seria, seria isso aqui, ótimo, aí você tem as torres, as torres de resfriamento, tá, essas torres de resfriamento, é, onde você está fazendo aquela rejeição de calor, né, e, eu já vou antecipar, vocês já sabem, não é possível não rejeitar alguma quantidade de calor, devido à segunda lei da termo de dança, então, a gente identifica tudo, né, a entrada de energia térmica, aqui, o carvão, tá, no caso, é uma reação de combustão, se fosse uma geotérmica, por exemplo, não precisaria ter isso aqui, né, ou se fosse nuclear, nuclear, até interessante, eu comentei sem pensar muito, mas nuclear, até tem chaminé, mas é porque a usina nuclear precisa ter um gerador, a óleo, por exemplo, just in case, quer dizer, se faltar energia, você precisa de energia, se tiver que desligar o reator por algum motivo, ainda assim, você precisa de energia, para tocar as bombas e tal, para controlar a reação nuclear, então, você tem uma mini usininha térmica, ali, mini usininha, uma pequena usina térmica, para gerar energia just in case, tá, então assim, quando vocês, eu estou vendo aqui, não é caixa d'água não, pelo menos essa daqui, está vendo, tem um sistema de tratamento de gases aqui, mas essa visão que eu estou mostrando para vocês, é até interessante, porque eu mesmo tenha ficado na dúvida, é isso que eu gostaria que vocês tivessem, que vocês olhassem isso, não pelo prédio, pela fumaça, entre aspas, mas assim, pelas unidades, pelas operações que estão sendo feitas aqui, que nada mais, nada menos, são do que uma grande máquina térmica, então, tem exatamente, teria aquela maquininha que eu ponho na palma da mão ali, certo? Bom, vamos em frente aqui, em tudo isso, é uma ideia de se buscar a máxima eficiência de conversão, desde o mineiro de carvão, que queria gastar o mínimo possível de carvão, para maximizar a sua receita líquida, então, isso é interessante, começou com Carnot, e aí, de novo, deixa eu só aumentar um pouquinho o meu retorno, porque eu estou falando alto demais, aí eu me forço a falar um pouquinho mais baixo aqui, bom, então, talvez vocês tenham alguma surpresa, olha, mas o que tem a ver? Abaixo a dictadura, o brasão da USP, o Carnot, e um quadro retratando a batalha de Waterloo, que foi quando o Napoleão foi derrotado pela última vez, depois ele realmente saiu do cenário, tem tudo a ver, essas coisas todas têm a ver, acontece o seguinte, então, Carnot, ele era um estudante de engenharia, da escola militar, na época só tinha engenharia civil e engenharia militar, daí que vem a divisão, e eles perderam, perderam ali as guerras napoleônicas, finalmente, mas a última grande batalha que eles perderam foi Waterloo, e o Carnot, ele então fez uma, e se entendia basicamente, que a França tinha perdido, muito porque a qualidade da sua indústria bélica, quer dizer, militar, então, as máquinas para a produção de canhões, de fuzis, etc., não sei se o nome certo é fuzil, mas elas eram de menor qualidade que a máquina dos britânicos, então, ele, Carnot, se propôs a dizer, não, a gente vai vencer pela ciência, e ele realmente passou a estudar essas coisas, que é o que a gente vai ver nos próximos slides, e chegou em um arcabouço teórico, em um framework teórico, equações de trabalho, que então permitiram realmente desenvolver, avançar o desenvolvimento das máquinas, de uma maneira geral, das máquinas térmicas, por quê? Antes do Carnot, não se sabia, existe limite para aquele calor rejeitado? É possível não rejeitar calor? Depois Kelvin, Clauses, esse pessoal todo veio, e mostrou que não, isso aí gera um absurdo, e é a segunda lei da termodinata. O Carnot, a gente não tem fotos ou desenhos, porque ele morreu logo em seguida, ele morreu aos 30. Mas então, o que tem a ver essa história toda com São Paulo, e com a própria USP? Tem o símbolo, está vendo que tem o Ciência Vinces, aqui embaixo? É a mesma coisa, Nouvement Comparlations, que era a ideia do Carnot. Então, o que tem a ver isso aqui com São Paulo? Por que foi criada a Universidade de São Paulo? Porque nós aqui, aí, se isso é bom ou ruim, depende se você é paulista ou não. Então, em São Paulo, a gente comemora, engraçado, temos perdido a Revolução de 1932. A Revolução de 1932 foi quando São Paulo se revoltou contra o Getúlio Vargas ter dado o golpe. por isso que é chamado de Revolução Constitucionalista, se eu não me engano, não sou historiador. Mas é fascinante, porque eu tinha o pai de um amigo meu, tinha lutado ali na Revolução de 1932, e tinha lá todo aquele capacete que eles usavam, o fuzil, todo aquele material que eles usavam. aqui na região de Passa Quatro, aqui teve várias batalhas ali na fronteira de Minas com São Paulo. Mas então, Getúlio Vargas deu o golpe, só que ele deu o golpe porque também São Paulo estava de malandragem com Minas, a história do café com leite. Então, sem julgamentos aí, eu realmente não sou capaz, mas nós perdemos a Revolução de 1932. E aí, foi nesse momento que o pessoal aqui de São Paulo falou, tá bom, então se a gente perdeu pela força, a gente vai vencer pela ciência. E é por isso que foi criada a USP. A USP foi criada unificando várias universidades que já existiam, por exemplo, a Exalc já existia, a Escola Paulista de Medicina já existia, então várias escolas já existiam e foram todas unificadas na forma da USP. E isso para poder vencer um dia pela ciência. E, de fato, de certa maneira, deu certo, vamos dizer assim. Então, tudo isso tem a ver. Mas vamos ver, então, qual que é o raciocínio do Carmel. Eu preciso que botar, a gente precisa, como se diz, entrar nos... Vestir os sapatos do Carnot, não sei se a gente pensa com os sapatos ou sem sapatos, mas eu quero entrar no raciocínio do Carnot. Então, o Carnot, ele teve essa ideia aqui, quer dizer, partiu disso daqui que já era conhecido. Então, uma fonte de calor, uma certa quantidade de calor absorvida dessa fonte, que entra ali num fluido de trabalho que executa várias transformações, gera uma certa quantidade líquida, né? quando eu falo líquida, não tem nada a ver com a fase líquida, mas você desconta todas as energias mecânicas necessárias ali, por exemplo, para bombear, para aumentar a pressão do seu fluido de trabalho. Então, você desconta tudo o que é necessário internamente e sobra o que você exporta. e aquela quantidade que não é possível não rejeitar. Seria muito bom porque aí a gente aumentaria a produção exportável, né? É isso. Aí o Carnot, então, ele já começou a sistematizar. Então, como eu já disse para vocês, tem a parte externa da máquina, que a gente vai chamar de ambiente, e a parte interna da máquina, que é aquele sistema, sistema intermodinâmiquês é uma substância, e por substância a gente entende é um conjunto de partículas, moléculas, que tem agitação, portanto, tem temperatura, etc, etc. Termodinâmica na veia. Ótimo. Então, Carnot pensou o seguinte, eu até fiz uma animação aqui, ele voltando, né? Isso aqui seria a máquina térmica funcionando, aproveitando um sentido natural do fluxo de calor, quer dizer, calor sempre vai do mais quente para o mais frio. No curso de termodinâmica, eu mostro, não mostro, eu só exemplifico, dizendo que se a gente conseguisse o contrário de forma espontânea, seria possível voltar o tempo, voltar a seta do tempo. Mas Carnot, então, começou pensando assim, mas e se eu inverter o sentido? Porque sempre é possível inverter, esse aparelho de ar-condicionado aqui em cima faz exatamente isso. Então, se ele inverter o sentido de operação da máquina, que é o que eu vou fazer no próximo slide, tá vendo? Agora, eu não exporto o trabalho, eu absorvo o trabalho, absorvo exergia, com isso, então, eu sou capaz de absorver calor da fonte. aqui, aqui está, só ver o negócio, é, tudo bem, aí, o que seria um absorvedor de calor aqui embaixo, virou de novo uma fonte de calor, tá? E o que era o, vou voltar a slide, desculpe ficar indo e voltando, né? O que era uma fonte na máquina frigorífica, vamos dar o nome, né? Virou um absorvedor, nesse ponto, já não sei se alguém vai, ah, aqui, no chat ali tem uns 30, 60 segundos de atraso, mas nesse ponto eu só pergunto, mas então, como é possível fazer isso? Se aqui, por exemplo, está, se essa temperatura aqui for, só para pedir raciocínio, zero grau, e aqui 100 graus, como é possível o calor ir de zero graus para 100 graus? Bom, tudo bem, ternodinamicamente é possível porque eu tenho absorção de trabalho, mas fisicamente, porque em nenhum momento eu posso violar essa lei de que o calor tem que ir do mais quente para o mais frio, né? Então, quem vai garantir isso, na verdade, é esse, esse fluido de trabalho que está aqui dentro, né? Então, esse fluido de trabalho, vou até mudar a cor da minha canetinha, você vai, é, você vai criar a transformação termodinâmicas de tal maneira que a temperatura desse fluido seja tal que essa lei do calor e do mais quente para o mais frio não seja violada. Por exemplo, então vamos lá, zero graus e 100 graus, tá? 100 graus. então esse meu fluido de trabalho ele vai executar um ciclo aqui, pode fazer assim, né? Ele vai executar um ciclo e de alguma maneira eu vou fazer esse fluido nessa parte de baixo aqui do ciclo está, por exemplo, a menos 10 graus. Então, de menos 10 é menor do que zero, então o calor vai sim fluir do zero graus para o menos 10, o menos 10 estaria aqui, tá? e ali com as transformações térmicas que eu vou, as transformações térmicas que estão aqui dentro eu vou fazer esse fluido depois passar para 150 graus, por exemplo, né? Como? Se for um gás é fácil, é só comprimir, se você comprime ele aquece, né? Quer dizer, aumenta a temperatura. Então, aqui em cima também 150 graus estaria aqui, 150 é maior do que 100, então o calor vai fluir para o 100. Então, é muito importante isso, porque eu vou voltar de novo o slide, né? Isso daqui é natural, né? Então, digamos 100, né? Desce para o fluido meu aqui a 60, que seja, tá? Depois aqui 10, tudo bem, vai para zero, não tem problema nenhum. Aqui, aqui, é um pouco menos evidente, mas também é possível desde que a gente faça isso com uma certa engenharia, com uma certa consciência, ok? Ótimo. Agora sim, vem o fino do Carnot. o Carnot, então, ele, acho que vamos por partes aqui, vou voltar no amarelo, peraí se não vai ficar escuro demais, o Carnot, ele diz o seguinte, e a frase que está ali em francês é exatamente o que está lá no livro do Carnot, perdão, já vou mostrar para vocês. Então, o Carnot postulou o seguinte, a máxima eficiência é obtida quando a máquina é reversível. Tá? Então, agora um conceito, vocês já fizeram até, mas eu estou revisando esse conceito com vocês. Ser reversível não é a mesma coisa que ser inversível. Toda máquina térmica pode funcionar no sentido oposto, pode ser invertida. Então, um motor, muitos aparelhos de ar-condicionado mesmo, são inversíveis, ele funciona esfriando o ambiente, como máquina frigorífica, mas também funciona aquecendo o ambiente, na verdade, mais como uma bomba de calor. Mas assim, funcionar no sentido inverso sempre é possível, mas isso não significa que ela seja, que essa máquina seja reversível. Então, o que é o conceito de reversibilidade do Carnot? Está explicado aqui em francês. Então, o motor é ser acionado no sentido inverso, não é, não está falando que é reversível. Então, se você acionar o motor no sentido inverso, o resultado seria o consumo de uma quantidade de trabalho igual àquele produzido pelo motor no funcionamento no sentido direto e as transferências de calor exatamente as mesmas. Em francês, assim, é meio complicado, mas então vamos pensar aqui na nossa maquininha. Então, está aqui a máquina térmica, agora já não estou chamando mais de absorvedor nem de fonte, é um reservatório, quer dizer, ele pode absorver e rejeitar sem mudar a sua temperatura e essa daqui é a máquina, quer dizer, é o sistema termodinâmica, funcionando como máquina térmica. Então, aqui o número de setinhas é importante. Então, aqui ele está absorvendo duas setinhas de calor, está produzindo uma setinha de trabalho e está rejeitando uma setinha de calor para a fonte fria. Então, 2 é igual a 1 mais 1, esse é o meu balanço energético. Então, ele fala o seguinte, acionei a unção sem versa. Então, ele vai pegar essa máquina e inverter o sentido. Então, está aqui a máquina funcionando no sentido inverso. Só que, ele fala o seguinte, se quando eu inverter essa máquina, agora sim, é o réu condicional, se quando eu inverter essa máquina, o trabalho consumido é igual, quer dizer, então, aqui eu produzi uma setinha, aqui eu consumi uma setinha e as quantidades de calor também foram iguais, quer dizer, então, aqui eu rejeitava uma setinha, aqui eu absorvi uma setinha, aqui eu absorvi duas e aqui eu rejeitei duas. Então, se quando eu fizer isso, se quando eu inverter acontecer essa igualdade, a máquina é reversível, inversível ela sempre é, mas se isso for satisfeito, ela também é reversível. E por que que isso é eficiência máxima? Agora sim, a parte importante, que às vezes é difícil entender o raciocínio do Carnot, por isso que eu até deixei no francês original. O que que acontece? Olha, se a máquina for reversível no sentido do Carnot, então eu posso pegar a energia produzida por essa máquina e acionar para essa máquina térmica e acionar essa máquina frigorífica. Então, eu vou juntar as duas. Quando eu junto as duas, então, eu não tenho mais nem importação nem exportação de trabalho. Estou até falando mais, eu fico animado porque eu adoro esse raciocínio do Carnot, então vou botar lá embaixo, me perdoem. Então, retomando, eu juntei as duas e como os trabalhos são iguais porque é um processo reversível, então exatamente aquilo que eu produzi na máquina foi igual àquilo que eu absorvi na máquina frigorífica, consequentemente eu não tenho nem importação nem exportação de trabalho. Mas, o mesmo ocorre com os calores, então esse calor que eu rejeitei é igual a esse calor que eu absorvi porque a máquina é reversível. Isso não é obrigatório, só as máquinas reversíveis têm essa propriedade. Então, esses dois calores se cancelam e esses dois calores aqui também se cancelam. Então, na verdade, a máquina inteira se cancela. E aí, você tem, segundo o Carnot, a eficiência máxima. E se vocês pensarem nisso, é exatamente o conceito de pegada, pegada de carbono, o conceito de pegada. Eu acho engraçado esse tema, mas é interessante porque quando você anda num... É isso aí do ninja, quando o ninja é tão bom, não sei o que tal, ele anda e ele não deixa pegadas. aqueles filmes de agentes ninja, o cara é tão bom que ele anda em cima da areia e não deixa pegada. Então, ele não deixa marcas no ambiente. E essa é a característica da máquina reversível. Ela não deixa pegar, não deixa marcas no ambiente. Isso que o Carnot postulou que significa eficiência máxima. Só que da máquina térmica, porque o que não deixa pegada é quando você junta a máquina térmica reversível com a sua versão invertida, que se cancela perfeitamente. Então, isso aqui é o conceito do Carnot de eficiência máxima. Bom, matematicamente vocês já viram, isso aqui a gente pode definir de diversas maneiras, mas a definição termodinâmica é o trabalho líquido que você consegue dividido pelo calor fornecido, quanto você gasta de carvão pelo que você exporta de eletricidade dividido pelo que você gasta de carvão, ou se você quiser colocar isso em termos do calor rejeitado, é o calor rejeitado dividido pelo calor fornecido. E essa forma aqui também é interessante pelo seguinte, porque vem então aquela história, se eu pudesse não rejeitar calor, quer dizer, converter todo o calor fornecido em trabalho, não rejeitando nenhum calor, a minha eficiência seria de 100%. Isso a gente sabe que também não é possível, mas aí eu não vou poder mostrar, né, por que na aula de hoje, mas isso vocês já sabem teoricamente. Então, aí vem essa pergunta, você já conhece a segunda lei, né, e eu já liguei isso com o conceito, né, de, é pegada de carbono, mas tem outras pegadas aí que os ambientalistas, climatologistas, aí gostam de mencionar, né, então eu estou colocando como questão, né, voltando aqui no diagrama de Sankey dos Estados Unidos, que é representativo do consumo, da logística da energia no mundo, não sei se vocês perceberam, então tem aqui as fontes, né, os vetores, a produção dos vetores, e aí você tem aqui em rosinha, opa, apareceu a coruja, até não tinha visto ali, então você tem ali na parte de consumo as três modalidades, digamos, não autopropelidas, o setor de transporte, tá, e aí acompanha aqui, né, em cinza escuro, em cinza escuro, na verdade, a soma de toda exergia, aqui, serviços de energia, 38,4% do total, né, o que soma 100% é a coluna da esquerda ali, que não está aparecendo no slide agora, então isso aqui seria exergia, aquilo que realmente vira trabalho útil, né, mas tem em cinza claro aqui, olha, energia rejeitada, como assim, 50, quase 60% eu estou rejeitando, rejeitando, e eu quero ser uma sociedade com pegada nula de carbono, não sei o que e tal, né, de onde é que vem essa energia rejeitada, tá, ou, primeiro, é possível não rejeitar nada dessa energia? Olha, é meio simples, né, tudo bem, parte dessa energia rejeitada, ou desperdiçada, é por ineficiência mesmo, né, foi o que fala. Deixa eu ver aqui, esse 59 com esse 38 dá quase 100% a isso que você está falando, né, tá, em alguns lugares, eu não sei se dá para você ver aqui, porque esse é o balanço americano, né, você tem importação de energia, então ele altera um pouco aquele equilíbrio, e em alguns lugares aqui, eu não sei se aparece nesse slide, você tem exportação, por exemplo, parte desses gases naturais podem virar gases de síntese que viram compostos químicos, então não é uma aplicação energética, mas é, digamos, aqueles compostos químicos que eu mostrei em um dos slides da aula passada, que vai aparecer daqui a pouco, tá, então assim, o exatamente 100% é porque tem algumas entradas e saídas que até não estão mostradas aqui, mas é assim, você vê que a diferença é pequena, tá, não é muito importante, tá, já, eu não sei se o pessoal ouviu, né, ele perguntou por que que não dá 100% aqui, eu estava mostrando que tem algumas entradas e saídas que não estão contabilizadas aqui, ou às vezes não estão nem desenhadas aqui, bom, é, isso, eu estava explicando aqui por que que tem tanta energia rejeitada, uma parte, eu estava dizendo, é por ineficiência mesmo, é uma tubulação de vapor que leva o vapor da caldeira para a turbina e essa tubulação é mal isolada e ela perde calor para o ambiente, então, né, tudo bem, mas a maior parte desse calor rejeitado é realmente da segunda lei da termodinâmica. Essa figurinha que está aqui, você já deve ter percebido que ela apareceu em alguns lugares, eu, quando eu, depende de para quem eu dou essa aula, do que lá no meu curso tem muita gente que não tem, por exemplo, a erudição que vocês têm no sentido, não Beethoven da palavra, mas no sentido perfeito termodinâmica, perfeito mecânica dos frutos, que vocês fizeram, né, tá, então assim, isso dá condições para vocês para entender um pouco que eu tento sintetizar, eu crio uma espécie de personagem aqui, que seria o máquina térmica, né, máquina térmica é uma máquina térmica, mas ele tem essa pochete, que essa pochete, na verdade, é um conjunto de leis físicas que regem o funcionamento, porque às vezes a pessoa, né, não é da área, não tem essa erudição nesse sentido que eu falei, poxa, mas esses motores de combustão interna aqui no C80 são tremendamente eficientes, vocês aí da mecânica precisam melhorar isso aí, o motor Otto tem uma eficiência de 25%, 30%, isso é horrível, o motor elétrico tem eficiência de 99%, né, sim, só que o motor elétrico é acionado a exergia, a eletricidade, e o motor de combustão interna, ele é acionado por calor, né, então o motor elétrico já pega essa seta verde aqui, né, então ele não está fazendo essa conversão, e o motor de combustão ele está fazendo essa conversão, portanto ele é regulado pela lei que está lá na pochete, uma das leis, que é a segunda lei do termo de energia, tá, bom, vamos lá, só para fechar, até falei da história dos chemical compounds aqui que você perguntou, né, então nesse, isso aqui é aquela, aquela, um slide da aula passada, que é, se é possível a gente ter pegada nula, né, porque, eu estava mostrando para vocês que a nossa sociedade é uma gigantesca máquina térmica, 99, 95% dessa, de toda a energia do planeta, usada, seja para eletricidade, para acionamento, para transporte, vem de um processo térmico, um ciclo térmico, né, vem do maquininha aqui, né, e aí aquela diferença possível que você perguntou sai aqui nesses compostos químicos, então a pergunta, é possível, né, então vamos formular essa pergunta exatamente, né, eu estou formulando da seguinte maneira, é, emitir gás de efeito estufa e todos aqueles outros, aquelas externalidades, até falo aqui, é equivalente, na verdade, a exportar entropia, que é o que, que é o que uma máquina térmica não reversível faz, ela gera entropia, né, então gera desorganização, tá, então, não seria isso um efeito, é, Ana Voriband, que não pode ser evitado, não, mas externalidade, no tema dos economistas, né, da produção de exergia, que às vezes organizaram, claro, eu não vou responder essa questão, eu não sei a resposta, inclusive, mas assim, é, ter isso como uma questão ou como uma dúvida é muito importante, por quê? Porque você, como gestor, por exemplo, você não vai propor coisas impossíveis, tipo, ou fazer comparações que não têm sentido, comparar um motor elétrico, né, que é acionado diretamente por essa eletricidade aqui, com um motor, a combustão, ele é acionado por calor, a menos que você compare exergia com exergia, tá, eu coloquei na forma de questão meio, pra, pra, deixar isso como dúvida mesmo, tá, uma dúvida construtiva, vamos lá, ao terceiro questionário, relâmpago, eu acho que na aula de hoje só tem quatro, tá, por que a maior parte da energia consumida no mundo se transforma em rejeito térmico e não é aproveitável, né, então, é o derretimento da calota por lá, por que as tecnologias fotovoltaicas são inviáveis, devido a segunda lei de termodinâmica, por que ainda não usamos fontes não renováveis, e a gente precisa saber, só um comentário, vocês já perceberam a resposta, né, é a segunda lei, né, agora essa história das tecnologias fotovoltaicas é interessante, porque é o seguinte, e um coletor solar, é, fotovoltaico, ele obedece a segunda lei porque ele transforma fótons, né, em eletricidade, tá, um, um, se vocês procurarem na literatura e tal, vocês vão ver que esses, esses, esses plaquinhas fotovoltaicas, elas têm uma limitação de eficiência, é, aí é uma limitação minha, na verdade, né, eu entendo, uma plaquinha fotovoltaica, uma espécie de moinho de vento, sabe, um gerador eólico, só que ele não é um gerador movido a vento, era um gerador movido a fótons, né, esse fóton vem, incide lá no que seria alguma molécula, alguma coisa, né, e carrega, cargas elétricas de um lado, basicamente é isso. É, agora é curioso que esse, esses, esses coletores fotovoltaicos, eles todos têm uma limitação de eficiência, alguma coisa como 20%, 25%, né, e, e se estuda, se faz trabalhos e tal, para tentar aumentar um pouco essa, essa eficiência. Agora, como eu disse, é uma limitação minha, eu não sei se isso, é, entre isso, quer dizer, se a segunda lei se aplica ali, porque eu não conheço o processo, né, tudo que é químico, tudo que é, no caso, eletroquímico, né, tem a ver sim, tá, então, eu só queria comentar esse, fazer esse comentário, mas eu não estou explicando, tá, porque eu não sei, se alguém souber, eu fico grato de, de ser ensinado a isso, a respeito. Vamos em frente aqui, agora sim, a gente vai entrar na parte, na parte mais hardcore aí, né, eu vou até fazer o seguinte, me permite, eu vou, acho que eu esqueci de abrir o, o software aqui, o half prop, para cálculo de, propriedades termodigâmicas, que está aqui, meu, meu computador a carvão aqui, está meio carregadinho, né, então, vamos lá, vamos voltar para, para a apresentação, então, botei de novo a foto da custódia, por ali, e aí sim, deixa eu ver quanto eu tenho de tempo, nove horas, acho que vai até sobrar um pouquinho de tempo hoje, vamos lá então, agora sim, como eu disse para vocês, a gente vai fazer alguns cálculos, ele não é um tutorial ainda, tá, no tutorial realmente, aí eu vou até recomendar que vocês venham com laptop, alguma coisa assim, para fazer os cálculos, né, se desejar, mas então, vamos lá, a carnava não ficou só naquelas ideias, ele realmente, entrou na prática, é, não sei se vocês fizeram, vocês não fizeram termo comigo, mas no curso de termo, inclusive eu ensino, é, como é que a partir do carnavo, a gente constrói a escala absoluta de temperatura, porque, aquele cálculo da eficiência, pode ser relacionado às temperaturas, aqui das fontes de calor, só que tem que ser temperaturas absolutas, mas então, é, vamos dizer assim, alguém pode ter chegado para o carnavo e falou, olha, tá bom, você falou, né, dessa história de reversibilidade, legal, bacana, inclusive hoje, nos dias de hoje, né, mas o que seria um ciclo reversível? Então, existem vários ciclos reversíveis, um deles é o ciclo de carnavo, que eu já vou explicar aqui, mas aquele da maquininha, do ciclo de Stirling, o ciclo de Stirling também é um ciclo reversível, tá, então, assim, existem infinitos, teoricamente, né, a gente está falando de infinitos ciclos reversíveis, eles não são necessariamente iguais, então, o de Carnot é um, tá, e, segundo Carnot também, né, todos os ciclos reversíveis, por serem reversíveis, têm a mesma eficiência, igual a eficiência máxima possível do processo, tá, o que é o ciclo de Carnot? Então, você tem, é que aqui, eu vou entrar na parte prática já já, tá, então, você tem, de um para dois, né, seria uma compressão isentrópica, é a bomba, pensa em água, por exemplo, então, é a bomba bombeando água, né, então, essa compressão isentrópica, ela pega a água, abaixa a pressão, devolve a água, a alta pressão, quase que sem mudar a temperatura, né, meio grau, zero, um grau, né, porque a água é muito pouco compressível, então, você consegue fazer força nela, sem que, sem que ter, força vezes deslocamento, né, sem que você tenha deslocamento, né, por compressibilidade, então, o trabalho gasto aqui para bombear é pequeno, né, mudança, geração de entropia no processo também é pequeno. 2, 3, seria então, isso sim, a parte importante, né, o aquecimento isotérmico, então, você vai fornecer calor para a substância aqui, olha, o calor vai ser fornecido para a substância de trabalho dentro da caixinha branca, mas a temperatura dessa substância não pode mudar, tá, isso é importante, porque, é, bom, já vai ficar claro já já, se não vou amassar muito no sinal, na sequência, a mesma coisa, uma expansão isentrópica, por exemplo, uma turbina, que isentrópico, é, nesse caso, né, é, é, sem atritos internos, por exemplo, e sem nenhuma outra fonte de irreversibilidade, por exemplo, se for um vapor, e esse vapor está escoando ali nas pás da turbina, então, não pode ter onda de choque supersônico, onda de choque supersônico, que é uma situação, uma flambagem, da, da, do escoamento, onde há geração de entropia, tá, então, se torna, é, não isentrópico, e aí, para completar ali, uma absorção, uma rejeição de calor, também, a temperatura constante, isso é um problema prático, porque, se você dá calor para uma substância, essa água, se você botar calor nela, o que vai acontecer com a temperatura dela? Vai aumentar, então, assim, funciona, teoricamente, o significado, não, mas é complicado, de você, é, obter essas duas transformações, aqui, a absorção isotérmica, e a rejeição isotérmica, a parte da compressão, e da expansão na turbina, é menos complicado, porque depende, por exemplo, de você, por causa da turbina, evitar atritos internos, o que você faz, polindo as superfícies ali, onde o fluido está escoando, porque no escoamento, você gera calor, é fácil entender, se o escoamento vai, da esquerda para a direita, imagina, a minha mão é o fluido, e a outra mão é a parede, então, se vai da esquerda para a direita, gera calor, por atrito, agora, se você inverter, vem da direita para a esquerda, continua gerando calor, calor, você gera, tanto assim, quanto assado, se fosse um processo, reversível, quer dizer, ele é inversível, você pode fazer nos dois sentidos, mas, se ele fosse, reversível, quando você, invertesse, e passasse a mão, aqui da direita para a esquerda, tinha que absorver calor, e não gerar calor, então, por isso, que não pode ter atrito interno, porque aí, é uma fonte de irreversibilidade, mas, isso aqui, você consegue, por construção, minimizar, então, superfícies, de rugosidade menor, etc, etc, mas, essa parte aqui, da absorção, trocas térmicas, sem variação de temperatura, é complicado, como seria possível, fazer isso? Bom, é, praticamente impraticável, para gases, aquela maquininha, do ciclo de steeling, não é exatamente, um ciclo de steeling, mas, ela consegue, chegar próximo disso, porque, porque, para um gás, imagina, aqui, tem uma bola de gás, se você dá calor para o gás, ele vai querer aquecer, mas, se você, ao mesmo tempo, em que, ele estiver, absorvendo calor, você expandir, porque, quando você expande, você esfria, então, você consegue, dar calor, né, e se você controlar, o processo de expansão, você consegue fazer, esse, essa absorção, ser isotérmica, mas, aí, você precisa de uma máquina, que tem lá, uns mecanismos complexos, né, mecanicamente complexos, ah, então, aqui, uma forma de, então, vamos olhar o ciclo aqui, uma forma de garantir, que você tenha trocas isotérmicas, é, por exemplo, com o fluido mudando de fase, então, por exemplo, aqui na parte quente, se você pega água líquida, e fornece calor, água líquida, na condição de saturação, fornece calor, ela, de fato, ela não muda a temperatura, porque ela muda de fase, é, todo o excesso de energia muda de fase, só que, o que acontece na parte fria? Então, quando você expande, aqui, na turbina, lembra, esse ponto aqui, na verdade, ele é uma mistura, de líquido, e de gás, então, você tem ali, escoando nas pás da turbina, gotas de água, essas gotas estão impactando ali, as pás, a 100, 200 metros por segundo, então, elas vão ter um efeito, que nem aquele jato, do posto de gasolina, sabe, aquela bomba de alta pressão, é um problema de erosão, muito forte ali, nas turbinas, até se admite, tá, alguma coisa como, 99% do título, tá, porque aí, são micro gotas, não é tão terrível assim, mas, também, aqui, na parte de bombeamento, é complicado, então, você bombear uma mistura bifásica, é tremendamente ineficiente, também, é difícil, né, construir bombas bifásicas, então, isso aqui tem um problema sério de praticidade, né, por causa da parte fria, ah, mas se o problema é a parte fria, vamos fazer o contrário, vamos fazer, a parte fria, ocorrer aqui nessa região de mudança de fase, e aí, você troca seis, na verdade, essa situação é pior do que a anterior, por quê? Bom, aqui, então, você tem o mesmo problema, né, um gás, é, se aquecendo, então, para manter a temperatura constante, eu tenho que permitir que ele se expanda, né, isso vai complexificar o mecanismo ali do meu, do meu sistema, né, mas aqui também é um problema sério, tá, por quê? se você partir aqui de líquido saturado e aumentar a pressão de forma isentrópica, você vai alcançar níveis de pressão mil bar, mil, dois mil bar, mil bar, dois mil bar, você já, por exemplo, aquelas máquinas de cortar aço, imagina uma chapa de uma polegada de aço, você precisa cortar ela a frio, porque a frio, porque, por exemplo, você não quer estragar algum tratamento térmico que você fez, você pode usar uma tocha de plasma, mas aí você vai realmente elevar muito a temperatura, então, uma forma de fazer isso, se corte a frio, é usar jato de água, e jato de água, mil bar, dois mil bar, esses são os níveis de pressão, então, essas pressões aqui, cortam aço, então, você vai ter que ter uma tubulação de, sei lá, tungstênio, reforçado com, né, então, é completamente impraticável isso daqui, por essa razão, então, o ciclo de Carnot, ele é, na verdade, um ciclo referencial, quer dizer, é o ciclo ideal, que apesar de ser muito, ou impraticável de se realizar, ele fornece como uma espécie de, de fundo de escala, dos meus outros ciclos, né, o ciclo que a gente usa, quando eu vou usar um fluido mudando de fase, na verdade, é o chamado ciclo de Rankine, que é na, pensem assim, olha, o ciclo de Rankine, é o ciclo, dois lá de anterior, né, que tem essa, essa parte aqui comum, né, tudo bem, porque aí resolve o problema das, 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 das temperaturas ali, da pessoas, da rejeição de calor, sem mudar a temperatura, né, e na parte que daria o problema, então, eu estou dizendo para vocês, se o problema aqui é a, é a pressão excessiva, tudo bem, então, eu vou cortar a tampa, do ciclo de Carnot, e colocar uma transformação isobárica aqui, né, então, esse é o ciclo de Carnot, perdão, ciclo de Rankine, que é a parte de baixo, do Carnot, só que limitada em pressão, isso daqui, então, é tremendamente prático, tremendamente útil, e é, né, tudo que usa vapor d'água, usa o ciclo de Rankine, então, se for ver, em termos de eletricidade, eu sei, sei lá, 60% da eletricidade do planeta, usa esse, esse ciclo aqui, esse número eu acabei de inventar, mas é mais ou menos isso, ótimo, então, agora sim, vamos entrar numa aplicação, eu abri, eu abri, é, falta eu abrir alguma coisa, mas eu vou explicar aqui, eu vou abrir, eu vou entrar no, Google Maps aqui, para mostrar uma usina térmica, lá no Rio de Janeiro, para vocês, tá, mas eu queria falar de uma coisa antes, que agora eu vou fazer alguns cálculos, acho que tem um tempo, 50 meses, então, essa tabela aqui é muito interessante, porque ela mostra um pouco a evolução da eficiência das usinas aí ao longo dos anos, né, em várias regiões do mundo, e eu queria que vocês atentassem para o seguinte, então, isso aqui, já é um, já é velho isso daqui, relativamente velho, mas ele tem projeções para 2050, 2100, né, então, vamos pegar aqui, por exemplo, os Estados Unidos, então, nos Estados Unidos, em 2002, as usinas a carvão, basicamente, com uma eficiência média de 35%, tudo ciclo ranking, em 2050, isso pula para 47%, em 2100, 54%, então, um aumento muito grande da eficiência. Nós vamos fazer alguns cálculos, com ciclo de Rankine puro, tá, com ciclo de Brighton, e depois com ciclos combinados, mostrando para vocês, que essa tendência de crescer a eficiência da geração, né, ela, não é só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, alguns países subindo mais rapidamente do que outros, ciclos, né, isso tanto para carvão, né, quanto para gás, tá vendo, quanto para gás. E eu quero, então, na aula de hoje, por isso que ela não é um tutorial, eu quero mostrar para vocês, o porquê, porque essa tendência, isso tem a ver com o uso de ciclos combinados gás-vapor, tá, que é quando o rejeito de um ciclo, rejeito térmico de um ciclo, é usado para acionar um outro ciclo, tá, e é isso que tem feito, tem gerado essa tendência de aumento da eficiência. Então, uma usina de ciclo combinado, e eu estava mostrando ali para vocês, que a eficiência média, que é alguma coisa como 60%, ela funciona da seguinte maneira, o ciclo, o rejeito de um aciona o outro. Então, vamos seguir aqui, né, agora eu quero que vocês sigam, depois eu vou mostrar uma dessas usinas aqui no Brasil. e aí nós vamos ter uma aula específica sobre isso, uma aula tutorial sobre isso. Então, por exemplo, você tem a área aqui, né, esse primeiro ciclo é um ciclo de Bright, interessante, inclusive, deixa eu chamar a atenção de vocês para algumas coisas, ela tem um eixo solidário, todo mundo pendurado no mesmo eixo, né, e depois a gente já vai entender as várias máquinas aqui, e lá na pontinha final, o excedente aciona um gerador e isso gera eletricidade. Então, você tem aqui o ar entrando, o ar vai ser o comburente, esse ar é comprimido num compressor, isso aqui que é um motor de avião, tá, aí entra na cama de combustão, aqui sim entra combustível, biogás, gás, o caso ali da talzinha que eu vou mostrar para vocês, então nesse ponto aqui, vamos falar mais baixo, pessoal, a voz já está falhando, então nesse ponto aqui eu tenho alta pressão, por quê? Porque o compressor comprimiu, alta pressão, e alta temperatura, por quê? Porque absorveu o calor dos gases, o calor do combustível, o poder calorífico do combustível, alta pressão, alta temperatura, esse é o máximo energético do sistema, então passa numa turbina, a turbina já gera trabalho, esse trabalho está tudo sendo colocado aqui no eixo, se fosse o pessoal da elétrica eu diria, esse aqui é o meu barramento exergético, no caso torque vezes rotação, então a turbina empurra o eixo, a turbina contribui para empurrar o eixo, o compressor contribui para frear o eixo, e o resultado líquido é positivo, tanto que gera eletricidade, mas então expansão dos gases, produção de trabalho que eu deposito ali no meu barramento energético, exergético, e aí eu tenho aqui na saída da turbina, baixa pressão, essa pressão já praticamente atmosférica, porque eu já expandi o tubo na turbina, mas eu tenho muita temperatura aqui ainda, e aí que está, esse beijinho aqui, é uma caldeira regenerativa, então esses gases de combustão, já abaixa a pressão, vão passar nos interstícios aqui desse sistema de tubos, vão rejeitar calor, esse calor vai ser absorvido aqui pelo fruto que está passando dentro dos tubos, e aí então nesse ponto aqui onde eu estou com o mouse, baixa pressão eu já tinha porque expandiu na turbina, e agora baixa a temperatura porque o calor foi cedido, parte do calor foi cedido aqui para o fluido azul aqui, e aí tudo bem, vai para a atmosfera. Então vamos olhar esse ciclo aqui, esse ciclo então pode ser um de Rankine, então aqui eu tenho o fluido de trabalho, nesse ponto que eu estou com o mouse, ele está a alta pressão, ele foi bombeado pela bomba, e a bomba consome trabalho mecânico, ela contribui para frear o eixo, então aumenta a pressão, aqui aumenta a temperatura, nesse ponto aqui então eu tenho alta pressão, água por exemplo, alta pressão e alta temperatura, obviamente não tão alta quanto, por exemplo, esse ponto aqui, mas ainda assim alta temperatura. e aí tudo bem, expande na turbina, e aí fecha o ciclo no condensador. Então essa é a usina de ciclo combinado, a parte do rejeito térmico de um, que aciona o outro, é feito nessa caldeira regenerativa. Então, são as usinas mais modernas que tem hoje, elas têm essas eficiências, nós vamos calcular essa eficiência hoje, na verdade eu vou demonstrar o cálculo na aula de hoje, eu vou calcular hoje, isso vai ser feito em outras aulas. Mas uma usina, esse tipo de usina, você reconhece, lembra, eu gostaria muito que vocês, quando olhassem essas, essa usina, inclusive é uma usina de prateleira, comercial é pela GE, se eu não me engano. Quando vocês olham essas instalações, eu queria que vocês reconhecessem aqueles elementos de uma máquina térmica. Então aquele eixo solidário está aqui, está tudo mundo pendurado, aqui você tem os filtros para absorção de ar, a câmara de combustão, etc. As torres de resfriamento aqui do lado, e aí a caldeira regenerativa. A parte mais importante, ou não mais importante, mas a mais facilmente reconhecível, para você reconhecer que é uma usina de ciclo combinado, é a caldeira regenerativa. Então, deixa eu ver isso, antes de entrar ali, eu vou até botar um pouquinho, e vou ver se eu acho isso no, se eu colocar aqui Google Maps, vamos ver se a gente vê isso lá no Rio de Janeiro, porque isso é legal de ver, quando vocês voam para o Rio de Janeiro, chegam de avião, pelo Galeão, se vocês estiverem sentados à esquerda do, na janelinha, senta na janelinha do lado esquerdo do avião, você vai olhar a Liduc de Caxias, e você vai ver a Reduc, que é a refinaria Liduc de Caxias. Então, deixa eu ver se eu acho aqui, eu fazia parte do CT DUT, por isso que eu sei disso, CT DUT é um centro lá de tecnologia de DUT, deixa eu passar aqui para a visão de satélite, deixa eu tirar o zoom, senão eu mostro para vocês, então chegando ali no Rio de Janeiro, o Galeão está aqui embaixo, vamos supor, o avião, depende um pouco da pista que vai pousar, mas se ele vier por aqui, fizer a aproximação e pousar nessa pista, o avião está vindo aqui em cima, deixa eu tirar daqui, o avião está vindo aqui e tal, faz a curva e vai pousar nessa pista. Se você estiver sentado do lado esquerdo, você vai olhar aqui para cima, e aqui está a Reduc, seria a refinaria Liduc de Caxias. E aí o CT DUT, isso, já achei ali, o CT DUT é, se eu não me engano, essa região aqui, e aqui tem a tal da refinaria que eu falei para vocês, se eu não me engano, é governador UTE, não sei nem se mudou de nome, mas se chamava governador Leonel Brizó. Dá para ver aqui, olha as torres de resfriamento, vou até voltar lá no slide, vou voltar nesse slide, as torres de resfriamento aqui atrás, as torres de resfriamento aqui, e as caldeiras regenerativas, aquele sistema de eixo, as caldeiras regenerativas. Então, assim, é uma tecnologia assim, também, essa usina aqui, ela funciona para fornecer eletricidade aqui, e também vapor para a própria refinaria. Então, se vocês tiverem a oportunidade, prestem atenção, mas tem várias outras aí, no Brasil e no mundo. São as usinas mais eficientes que tem. Ok? Vamos entrar aqui na parte de cálculo, porque o que eu quero fazer, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte, é uma espécie de experimento, para mostrar justamente por que eu consigo aquelas eficiências de 100%, que são altas, elas são praticamente próximas do máximo teórico. Vou mostrar isso também. Então, esse experimento que eu quero fazer com vocês é, as diferentes alternativas para explorar uma fonte de energia térmica. Porque vocês, como engenheiros, vocês vão ter a opção de projetar máquina térmica. A parte da fonte depende do combustível que você tem, se tem gás, se você tem carvão, se é uma fonte de geotérmica, isso você não controla muito. O que você controla é o que você pode fazer aqui dentro, dessa caixinha branca. Então, vamos ver o que dá para fazer para tirar a máxima eficiência possível. Então, aqui eu coloquei algumas formas de trabalho, que a gente já sabe, isso aqui eu expliquei, que é a própria definição de rendimento, e aqui eu mencionei, que esse rendimento você pode calcular em função das temperaturas, se elas forem expressas em escala absoluta. Agora, voltando ao problema, se eu quero maximizar a eficiência, olhando essa forma, eu tenho duas coisas a fazer. Ou diminuir a temperatura da fonte fria, do absorvedor, ou aumentar a temperatura da fonte quente. Porém, eu tenho limitações. Eu estava dizendo para vocês que, invariavelmente, isso aqui é o ambiente. Então, eu não controlo muito isso daqui. Eu poderia controlar se eu levasse a minha usina para o Paulo Sul, por exemplo. Mas não é o caso. E essa temperatura da fonte quente, ela também tem limitações técnicas, tecnológicas. Por exemplo, eu sei que se eu aumentar a TQ, eu aumento a eficiência. Essa parcela subtrativa diminui, portanto, eu estou tirando menos de 100%, menos eficiência, da eficiência máxima, que seria 100%. Mas eu não posso aumentar essa temperatura indefinidamente. Por exemplo, os materiais não vão suportar. O problema, por exemplo, da usina de fusão. A fusão nuclear ocorre. Gera temperaturas de milhões de graus, por exemplo, e não tem nada que permita um contato físico. Então, eu tenho que confinar isso com o campo magnético. Uma outra limitação do limite dessa temperatura, vou até escrever aqui, quer ver? Deixa eu ver. E vou mudar a cor da minha caneta. Porque essa não está no slide, então eu vou escrever aqui. Se a sua fonte aqui é uma fonte que usa combustão, bom, deixa eu... Vou fazer um vestirinho aqui. Eu quero... Eu vou marcar texto e quero uma cor. Esse é azul escuro. Então, se for uma reação de combustão, então, por exemplo, eu tenho etano. É só para simplificar. CH4. Eu não estou balanceando a reação. Estou preocupado em balancear a reação. Tem O2, que é o que... Melhor dizendo, peraí. Deixa eu apagar aqui. Eu vou queimar isso com ar. Então, vou pôr assim, ar. Esse ar aqui não é argônio, não. É ar mesmo. Esse ar, ele é, na verdade, vou pôr aqui assim, é 21%. de O2 e 79% de nitrogênio. A área atmosférica. Tem outras coisas também, mas menor proporção. Então, dando o quê? Dando CO2 mais H2O, H2O. O C vira CO2, o H vira H2O, o O vem do oxigênio aqui. E esse nitrogênio? O que acontece com ele? Vai depender da temperatura. Se for temperatura baixa, ele vai entrar do mesmo jeito que ele saiu. O N2 não oxida a baixa temperatura. Agora, se for em temperaturas muito altas, o N2 pode oxidar. Ele pode, esse N2 pode sair na forma de NO NO ou NO2. São o que a gente chama de NOX. O O é maiúsculo. NOX. N-A-X. E isso é um poluente terrível. Você vai ter multas pesadíssimas se você emitir NOX acima de uma certa porcentagem. Então, um dos limitantes dessa temperatura aqui é justamente evitar a formação de NOX. Então, você tem problema do próprio material, mas você tem problema, se for uma reação de combustão, da oxidação do nitrogênio, se você estiver usando ar como comburente. Então, tem uma série de problemas técnicos. Agora, eu vou apagar a poluição aqui do meu slide. Ligados ao aumento da temperatura. O principal deles, no caso aqui, é o material. E se for combustão, você tem a formação de gases poluentes. Então, agora, o nosso experimento vai ser o seguinte. Eu vou fixar para nós mil graus aqui na fonte quente e digamos que o meio ambiente seja 25. Então, a minha tarefa como, digamos, engenheiro de energia, é criar a melhor coisa que eu consigo, o melhor ciclo termodinâmico que eu consigo pôr aqui dentro para tirar proveito desse ΔT. E eu tenho um fundo de escala para comparar, que seria, eu não sei construir isso mecanicamente, mas se fosse possível construir um ciclo de Carnot aqui dentro ou um Stirling perfeito, essa eficiência seria de 76,6%. correto? A conta está feita aqui. Eu estava dizendo que eu não vou, não é tutorial, então eu não vou fazer as contas, eu só vou demonstrar as contas. Então, esse é o nosso fundo de escala, 76,6% é o máximo que você consegue conseguir, consegue produzir entre 1.025 graus. Então, vamos ver uma primeira alternativa, só que antes, vou questionar o Q4 aqui. Relâmpago. Sabendo que quanto maior a temperatura da fonte de calor, maior a eficiência da máquina térmica, por que isso não é feito além de limites definidos ali? Normalmente, mil graus é até meio alto, a gente trabalha muito com 750, 800 graus. Então, a escolha é uma opção, o derretimento das altas polares, tecnologias para o autovolutar, devido a segunda lei, devido a imitação de materiais em resistir a altas temperaturas, é impossível saber. Bom, no caso aqui, ficou um pouco essa... Lembra que nas próximas aulas vocês pensem em trazer calculadora, tá? Eu vou pôr algumas questões aí mais de cálculo mesmo, mas tudo coisa simples que dá para fazer em 60 segundos. Ah, e alguém me perguntou, os slides eu vou... É que todo ano eu reviso, e esse ano, inclusive, estou adotando o sistema dos questionários relâmpago, então eu vou revisar e vou colocar os slides lá no E-Disciplines para vocês, tá? Para vocês terem... Mas as gravações também estão ficando aí no YouTube, não tem problema. Vamos lá. A primeira alternativa que a gente tem para aproveitar aquele mil graus seria um ciclo de ranquinha tradicional. Então, o meu mil graus está aqui, meu limite máximo está aqui, ficou um punho aqui, né? Deixa eu voltar no amarelinho ali. Então, eu tenho mil graus aqui em cima, e o 25 aqui embaixo. Repara que o ciclo de ranquine, quando eu tento encaixá-lo entre 25 e mil, já de cara aparece algumas coisas assim. Mil graus, na verdade, eu só alcanço no último ponto aqui. Tem toda uma região aqui que eu estou desprezando em relação ao que seria o ciclo de Carnot. aqui, tá? E a mesma coisa, aqui, na verdade, eu não sei distorcer um pouquinho a figura porque eu estou perdendo essa região aqui também, né? Estou perdendo essa região aqui também. Mas, vamos lá. Então, eu vou apagar a minha bagunça, né? Então, se a gente coloca o ciclo de ranquine nessa faixa aqui, tentando encaixar da melhor maneira possível, inclusive, está vendo? permitir a formação de algumas gotas aqui na expansão da turbina, tá? Para tirar mais eficiência. Então, assim... Ah, e algumas coisas que eu arbitrei. Estou dizendo que a pressão aqui vai ser de um bar, porque isso eu consigo trabalhar com a torre de resfriamento aberta, né? E aqui, a máxima pressão, eu também vou arbitrar. Porque essa máxima pressão, eu sei que quanto maior e melhor a eficiência, né? Porque eu desloco essa curva pontilhada, eu desloco aqui para a esquerda, né? Eu vou ter mais eficiência, porque eu vou ter menos área perdida aqui de geração de trabalho, né? Mas eu também tenho limites para isso, que é o problema da classe de tubulação, etc. Então, eu vou arbitrar uma pressão prática aí que é comum, tá? Ah, então, como eu estava falando, né? O primeiro problema, ou o maior em termos de perda de eficiência, é essa área que eu deixo dentro da cor, eu deixo de produzir trabalho líquido, né? Mas vamos lá. Então, agora começa aquela parte do alpinismo termodinâmico. Então, por exemplo, ah, a explicação da deformação que eu fiz da figura. Aqui, essa região, se eu desenhasse em escala, ela estaria colada aqui na linha de líquido saturado, porque as isobáricas, elas, assim, então, teria que olhar com o microscópico para ver a diferença entre um e outro, aqui na região de vapor comprimido, de líquido comprimido. Então, de verdade, desenhando em escala, ela estaria assim. Isso aqui é o gráfico, é TS da água, desenhado em escala, usando o HEPPROP, que é o software que eu estou usando aqui. e aqui eu encaixei o meu ciclo dentro daquelas temperaturas ali. Então, eu fiz algumas opções. Um, dois, três, quatro, eu fixei o bar, já tinha explicado, o 100 bar. Na verdade, tem muitas caldeiras hoje que já estão operando com 150 bar. Ah, mas tudo bem para efeito aqui de meu exercício, está ok. Então, isso aqui é uma opção, que é quando eu expando, fixando a 100 bar, quando eu expandir aqui, eu ainda vou cair na região do superaquecido. Parênteses, eu gosto de fazer assim na escala e eu uso o próprio Excel, porque aí, sem muito cálculo, eu consigo visualizar bem o que está acontecendo e recomendo que vocês façam assim. Eu gero isso no HEPPROP, foi por isso que eu abri o HEPPROP. Ele está aberto aqui. Então, você seleciona, aqui está ar, deixa eu selecionar a água. Água, é, water, ok. Aí, você vem, plot, por exemplo, TS, não estou muito preocupado com. E eu faço exatamente isso, Ctrl C nessa figura, joga, normalmente faço dentro do PowerPoint mesmo. Então, vem aqui, joga no PowerPoint e começo a fazer, desenhar as minhas transformações. Então, por exemplo, essa linha vermelha, desenhei, mas obedecendo a isobárica de 100 bar. Então, eu já estou fazendo uma espécie de cálculo, cálculo gráfico, porque se eu olhar aqui, eu consigo ler as temperaturas até com uma boa precisão. Obviamente, eu posso entrar com os dados na tabela e ter o valor numérico preciso, mas, assim, isso é um parênteses que eu estou fazendo. Isso aqui, acho que é menos visual, visualizável, do que você desenhar o gráfico. Então, por exemplo, vendo aqui, inclusive, pedi para ele calcular o título, né? Então, já está superaquecido no 3 e no 4. Ok? Bom, a alternativa que eu posso fazer é aumentar a pressão lá da caldeira. Eu falei que tem muitas operando em 150 bar. Vou voltar no RefProp só para ver a pressão crítica da água. Estou trabalhando com água aqui. Então, tem aqui informações sobre Substance, Freedom Formation, Freedom Formation aqui. E aí, a pressão crítica, Critical Point, está vendo? 220 bar. Então, 220 bar é essa pressão aqui, essa isobarca que passa no ponto crítico. Então, eu posso subir aquela pressão 100 até 220, aí, eu vou ter sempre subcrítico, mas o pessoal já está estudando usar supercrítico. Então, por exemplo, 300 bar, eu tenho já a formação de um fluido supercrítico, e aí eu tenho, repara, as temperaturas sempre entre ali os mil graus e os 25, né? E o fluido supercrítico, ele tem uma série de coisas interessantes que eu vou falar mais dele quando eu for falar de CO2. Então, isso aqui eu sei que aumenta a eficiência do ciclo, mas trabalhar nessa classe de pressão é bastante delicado, bastante difícil, principalmente a mil graus. Então, não se faz isso para a água, mas o CO2, como eu vou mostrar daqui a pouco, sim. o que é um fluido supercrítico? Se vocês não sabem, é um fluido que a densidade da fase líquida é igual à densidade da fase de vapor. Então, não forma isso, vocês não estão vendo, não estratifica, não fica o líquido embaixo e o vapor em cima. É que aqui é ar e água, não é ar e vapor. Foi, tá? Vai ajudar a preservar a voz. Então, aqui na fotografia, como as densidades estão se balando, não segrega como inicialmente aqui. Se não segrega, então você tem gotas de líquido no meio gasoso e bolhas de vapor no meio líquido. Então, você tem o que a gente chama de emulsão. Então, o fluido fica emulsionado. Interessante porque as duas fases ainda existem separadamente. em termos do arranjo cristalino, pensem assim, o vapor, as moléculas têm movimentação totalmente livre e no líquido, elas, no caso da água, formam pontos de hidrogênio, por exemplo, que se disformam rapidamente também. as forças intermoleculares são bastante significativas no caso de um líquido, tanto que formam essa interface aqui. Então, isso é bastante conveniente por razões que eu já vou mostrar mais tarde. Por exemplo, a densidade, a viscosidade, cai muito. Eu falei isso na aula de mudanças climáticas, mas essa pressão aqui é meio complicada da gente trabalhar. Então, aos cálculos, e aí é só uma demonstração. Então, no slide anterior, a gente fez o alpinismo, então, no caso é meio trivial porque eu tenho todos os estados já a priori. Eu sei por quê? Se eu consigo desenhar desse jeito aqui, eu consigo determinar. Ou seja, pensando em termos de tabela, se eu tenho duas coordenadas termodinâmicas ou duas informações termodinâmicas, eu consigo preencher a tabela aqui. Vamos fazer lá no ref. Deixa eu fechar aqui. Fechar esse gráfico, vou abrir a tabelinha. Então, eu tenho essas duas tabelas, de estados especificados e dos estados de saturação. Então, eu digo assim, eu sempre preciso de duas informações. Nessa tabela aqui, eu tenho duas informações. Eu sei que é 25 graus, um bar. Está em bar? Está em bar. Então, se eu colocar duas informações, eu tenho todas as outras propriedades termodinâmicas. Nessa outra aqui, dos estados de saturação, eu já tenho uma informação, que é o fato de estar na linha de saturação. Então, aqui eu só preciso digitar um dado. Então, por exemplo, lá o meu mil graus, não, eu já não lembro, mas um, dois, é, na verdade, nesse caso, eu não vou ter nenhuma, exatamente em cima do estado de saturação, por causa da forma como eu pus. Mas, por exemplo, se fosse 25 graus, repara que o 25 graus, não, perdão, um bar, em vez de 25 graus, um bar, senão a pressão é muito baixa. Então, a pressão de um bar, a água evapora a 99,6 graus. Certo? Bom, então vocês entenderam, eu preciso sempre de duas informações, se eu consigo desenhar, eu tenho essas duas informações, e no caso do ciclo de Rankine, usando água, eu tenho tudo como eu acabei de mostrar para vocês. Então, um, dois, três, quatro, eu tenho as entalpias e entropias todas ali na tabela, no slide anterior, tá? E vou calcular essas coisas aqui, então, de novo, eu só estou mostrando o cálculo, não estou demonstrando, né? Primeiramente, eu preciso das entalpias que eu tirei ali da tabela, imagino que vocês sabem fazer isso muito bem, tá? E vou usar a primeira lei para calcular várias coisas aqui, o enunciado da primeira lei está aqui, então, o calor menos o trabalho é igual, né? Ao que sai menos o que entra na forma de fluxos máximos, dependendo de onde eu desenho o meu volume de controle. Esse meu volume de controle pode envolver a máquina inteira, e aí tudo isso daqui é zero, ou pode envolver só a caldeira, por exemplo, tá? E aí eu tenho entradas e saídas de massa, vezes, tá? Então, vamos lá, se eu desenhar o volume de controle só na turbina, então, Q menos W é igual ao M delta H, tá? No caso, o Q é zero, Não sei se eu fiz isso aqui, o Q é zero, tá? Deixa eu pular. No caso, o Q é zero, porque eu estou supondo que seja desentrópico, então, não tem perda de calor na turbina, e aí eu tenho aqui o trabalho específico, né? que é o W minúsculo, simplesmente delta H. O interessante de usar essa formulação é que sempre vai ser delta H, delta H, delta H, tá? Ótimo. Mesma coisa se eu desenhar um volume de controle em torno da bomba, né? O trabalho específico é o delta H, e aí eu posso desenhar agora também o volume na caldeira e o calor absorvido da fonte quente, né? Individo pelo fluxo máximo aqui, também é o delta H. fazendo as contas com os valores de entalpia que eu tenho, 3, 4, 1, 2, o 2, 3 estão aqui. Se eu errei nas contas, por favor, me informem e aí depois eu corrijo no meu slide. Mas a ideia aqui é só o caminho da solução, tá? Não é exatamente um tutorial. Um tutorial eu abriria, faria as contas no Excel, por exemplo, né? É bem, até meio enfadonho, mas ele é assim muito detalhado, dá para vocês seguirem passo a passo. Tá? Então, o cálculo do rendimento eu posso já fazer aqui sem precisar das temperaturas, né? Então, o trabalho líquido, o trabalho produzido na turbina, menos o trabalho consumido na bomba, dividido pelo calor fornecido. Uma vazão máxima sequer a mesma para todos os processos, então, eu posso fazer essa conta com os valores específicos, né? Aqui os números que eu obtive e o rendimento 42%. Vamos acelerar um pouquinho, vamos para o ciclo de Brighton agora, o ciclo de Brighton. O ciclo de Brighton é um ciclo de Rankine só que feito com gás, sem mudança de fase, em termos da definição das transformações. A única observação é que, normalmente, essa transformação de 4 para 1, quem faz para nós é a própria atmosfera, né? Porque a gente joga fora ali os gases de combustão na atmosfera e, teoricamente, ela renova esses gases, absorve o calor residual e nos devolve na temperatura inicial ali. Mesmo as observações, quer dizer, ainda entre 25 mil, mesma coisa com relação ali à pressão máxima, etc, que eu vou arbitrar essas coisas todas e vou fixar aqui em um bar na parte de baixa pressão. Também tem uma perda de eficiência, de capacidade de produção de trabalho que eu não exploro, né? E eu sei que, se eu aumentar a pressão, que são as isobares, eu diminuiria essa perda aqui. Mas eu vou arbitrar uma pressão que é uma pressão típica aqui dos sistemas que usam o ciclo de Brighton. Então, as contas, de novo, no alto, acho que aqui é, tá vendo? Ah não, aqui eu não fiz, não fiz no ref prop, mas agora é meio trivial, né? Então, na verdade, eu estou fazendo a conta com o ar, tá? Então, absorvi aqui ar, um, dois, três, quatro, etc, as entalpias usando o ar, tá? Só um parênteses para explicar por que eu estou usando o ar. porque eu posso transformar esse motor de combustão interna, né? Usando um ciclo de Brighton num motor de combustão externa. Posso fazer uma, uma caldeira aqui, queimando, né? O combustível e usando o calor num ciclo de, de combustão, num motor de combustão externa. Então, a conta é perfeitamente lógica, né? Não é o que se faz na parênteses, porque não tem sentido de você fazer uma câmara externa, né? Mas aqui, para efeito de cálculo, não tem problema. As entalpias, de novo, eu não vou fazer, é só vocês fazerem as contas, porque a gente tem tudo, tem pressões, tem temperaturas, então, tem todas as coordenadas. Então, aqui eu já até sumarizei um pouco as contas, né? O trabalho líquido produzido ali na turbina, o trabalho absorvido no compressor e o calor absorvido na fonte quente. Eu colocando ali, fazendo as contas do rendimento, tá? Eu tenho 56. Repara que eu tinha 76 como limite, né? Porque é o rendimento de Carnot, 42,5 é o rendimento se fosse um ciclo de Rankine e, opa, já subiu bem, né? 56 é o rendimento do ciclo de Brighton. Só um parênteses para vocês. Interessante, se vocês fizerem um ciclo de Brighton fechado, esse é um aberto, tá? Por isso que está rejeitando para o atmosférico. Mas se vocês fizerem um ciclo fechado, e nós vamos fazer isso em uma aula mais à frente, usando, por exemplo, não o ar atmosférico, pode até ser o ar atmosférico, mas você pode usar um outro fluido mais conveniente, seria o nitrogênio. O nitrogênio pressurizado, então, aqui, por exemplo, sei lá, 100 bar, nitrogênio, e a perna de baixo aqui, 20 bar. Então, é um ciclo fechado de nitrogênio, e isso aqui é até mais eficiente do que isso. Então, são as variações que a gente pode, pode e vai executar nesse curso nas próximas aulas. Então, inclusive, aqui eu desenhei, né, em escala o ciclo de Brighton. Aqui eu coloquei uma foto de uns aviões, porque o motor de avião, ele também usa o ciclo de Brighton, e às vezes eles têm o tal do afterburner, não sei se alguém se interessa por essas coisas, mas assim, significa o seguinte, depois que você, você pode fazer uma expansão parcial aqui, e eventualmente, em algum lugar aqui no bocal de expansão, você pulveriza mais combustível, e ele queima, e aí a sua, seu ciclo passa a ser assim, você expande parcialmente, liga o afterburner, por exemplo, até a pressão máxima da sua, da sua câmera lá, e aí você faz a expansão, e aí repara, né, que a área de produção de trabalho acabou aumentando. Então, é uma forma de você produzir mais potência, e ainda assim, e ainda ser mais eficiente. Bom, fizemos as contas, né, com o ciclo de, com o ciclo de Rankine, Brighton, agora vamos ver um ciclo combinado, essa é a parte interessante e final da aula aqui. Então, a ideia é usar o rejeito térmico de 1 para acionar, né, o ciclo seguinte. Então, vamos desenhar um Brighton aqui, e aí eu tenho uma numeração, esses meus alfinetinhos aqui, são as minhas ancoragens ali naquela parede que o sujeito está assim, eu não, né, eu fiz isso há muitos e muitos anos atrás, mas, então, são os pontos da costura ali na pedra. Então, meu ciclo de Brighton, parte, vou acompanhar, vou fazer assim, vou desenhar e depois eu apago para não poluir. eu estou aspirando aqui no ponto 5, então, a pressão de 1 bar, temperatura ambiente, que são os meus mesmos 25 graus. Então, compressão isentrópica, no compressor, que eu estou aqui, tá, depois, um aquecimento, aquecimento, a pressão constante, tá, seria aqui 5, 6, 7, ok? Então, expansão na turbina, turbina gás, né, vem aqui, então, esse ponto aqui, eu estou aqui, 8. E aí, agora eu vou apagar, né, aí eu tenho gases alta temperatura aqui, bem mais alto do que os meus 25 iniciais. Então, essa é a ideia, né, é que nem o escapamento do carro da gente, é quente pra caramba, né? Então, você poderia usar aqueles gases para aquecer, como fonte de calor para um outro ciclo, essa é exatamente a ideia. Então, em vez de pegar esse gás aqui e jogar para a atmosfera e ficar com isso como eficiência, eu vou passar esses gases naquela caldeira regenerativa, né, então, eu vou fazer agora, aqui, ó. Então, eu vou pegar esses gases aqui, ó, isso que era pontilhado, né, parte do calor, aqui o meu desenho não fica muito bom, né, mas parte do calor é transferido, né, para o fluido de trabalho nessa região aqui, dois, três, né, vou apagar, dois, três, certo? Dois, três está passando aqui e está pegando, então, parte do calor dos gases de combustão, né, é, algumas observações, primeiro que esse gráfico aqui, ele está mais ou menos em escala, né, porque assim, o que eu tenho, primeiro que eu tenho dois fluidos diferentes, então, por exemplo, aqui, sei lá, ar, né, e aqui água, então, essa escala das abscissas aqui, ela não é a mesma para os dois, né, deviam ser duas escalas, porque uma coisa é o ar, outra coisa é a água, e significa que eu posso deslocar esse gráfico, né, a escala de entropia, eu posso deslocar do jeito que eu quiser, né, o fato de eu ter desenhado assim, encavalado, não quer dizer nada, tá, o mais importante, que é o que existe de comum, que aí sim, temperatura é a mesma escala para os dois, então, para o calor se transferir, é importante que essa temperatura aqui, seja mais alta do que essa temperatura aqui, tá, então, em cada ponto aqui, a temperatura do gás tem que ser maior ou igual, né, ou igual, um épsilon maior, digamos, do que a temperatura da água nesse ciclo de baixo, tá, e isso vai gerar um ponto aí que eu já vou explicar para vocês, correto? Ótimo, vamos em frente, então, a troca de calor na caldeira regenerativa, ela vai envolver esse cálculo, né, primeiro, quanto de calor eu consigo efetivamente trocar do gás para a água, acabei de dizer, as temperaturas têm que ser maiores, né, então, vamos pensar no limite, seria igual, tá, eu consigo ter essa temperatura igual se a área de troca for infinita, tá, e se as capacidades térmicas forem iguais, esse é o ponto, depois eu volto aí, tá, então, supondo isso que acabei de falar, áreas infinitas e capacidades térmicas iguais, eu consigo trocar, olha aqui do lado do gás, até que a temperatura do gás não tenha como ser superior à temperatura da água, que seria, por exemplo, até esse ponto aqui, né, que eu batizei de 9, tá, que seria a temperatura de descato. Esses gases aqui, esse finzinho da linha pontilhada, repara, que os gases aqui ainda tem temperatura, né, próxima de 100 graus. Então, eu estou rejeitando gases quentes, né, mas não, isso aqui vocês vão ver, alguma coisa com 300, 400 graus aqui nesse ponto. Então, já melhorei bastante, tá. Agora, o que não é verdade é a hipótese de que as capacidades térmicas são iguais, né, só que, deixa eu ver se é o próximo slide, é, a história do alpinismo, né, então, essa hipótese aqui de que T8 é igual a T3, T8 é igual a T3, ela só é verdadeira, isso quando a área é infinita, né, mas, se as capacidades térmicas são iguais. Como elas não são iguais, então, acontece o seguinte, se as áreas forem infinitas, ou essa temperatura é igual, e essa temperatura é diferente, ou essa temperatura é igual e essa temperatura é diferente. E no caso do CO2 é pior ainda, porque nenhuma das duas é igual, é uma temperatura intermediária aqui que é igual, tá. É complicadinho, mas nós vamos ter uma aula só sobre isso. Porém, eu não, eu vou falar assim, eu não conheço nenhum livro de termodinâmica, de graduação, que não faça essa hipótese. todos, todos que você, garanto que o que vocês usaram aqui, no curso de termodinâmica, faz essa hipótese quando calcula o ciclo combinado, ou um Brighton com regeneração de calor, por exemplo. Por quê? Porque facilita absurdamente o cálculo, e a diferença acaba que ela é pequena, na verdade, dependendo um pouco das circunstâncias. Então, para nós aqui, não tem problema, vamos adotar essa simplificação. E aí a gente vem no tal do alpinismo termodinâmico, que eu falo, aquela costura. Então aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são os pontos que eu fui colocando, dentro daquelas hipóteses, calculando pressões e temperaturas. Eu não vou fazer isso hoje, leva uns 10 minutos para explicar a montagem dessa tabela, porque, por exemplo, você tem que, a hora você está no gráfico do ar, a hora você está no gráfico da água, por exemplo, vamos simular, 5, 6, 7. Aqui tranquilo, pressão e temperatura, digito os dois, enter, pressão e entropia, digito os dois, enter, pressão e temperatura, perfeito, até o ponto 8, você vai um depois do outro. E aí você tem que, você já vai usar essa temperatura do 8, supondo que seja igual à temperatura do 3. então no ponto 3, você tem a pressão máxima do círculo de Rankine e agora também tem a temperatura, porque você está supondo que ela é igual à temperatura do ponto 8. Entende? Então você vai, é como na rocha mesmo, você vai procurando os seus pontos de apoio, vai escalando. E é por isso que simplifica bastante essa hipótese aqui. Nós vamos ter uma aula sobre isso, então, um tutorial, e aí eu vou fazer, inclusive eu vou fazer isso no Excel, não direto, no RetroPro, porque aí a gente pode de forma programática mudar essas pressões e tal, e ver automaticamente o que acontece. Você tem que refazer toda a tabela. Tá? Bom, então, as contas finais aqui da aula, e eu já estou realmente, me aproximando para poucos. Então, o calor, primeiro eu preciso só calcular a relação à água do meu sistema, que é só pensar no calor, aqui na caldeira regenerativa, que eles têm que ser iguais. Então, a variação de entalpia do calor cedido pelo gás é igual à variação de entalpia do calor absorvido pela água. E eu posso escrever isso em termos específicos quando eu multiplico pelas respectivas vazões máximas. Então, com isso eu consigo tirar uma relação de vazões máximas, que agora todas as entalpias eu tenho, como eu mostrei para vocês. E aí eu posso calcular o rendimento, de forma simples. então, agora eu não posso cancelar as massas, porque elas são diferentes. Isso aqui é o trabalho líquido produzido no ciclo a gás, está vendo? Produzido na turbina, menos o absorvido no compressor. E mesma coisa para o ciclo de Ranquini, dividido pelo calor total absorvido. E repara que interessante, ele é só absorvido do lado do gás, quer dizer, só aqui na combustão, a fonte térmica. Então, manipulando aqui as equações, dividindo tudo por mg, aí eu tenho aquela relaçãozinha que eu tinha calculado anteriormente. De novo, é o roteiro de cálculos que eu estou mostrando, eu não estou fazendo o cálculo para vocês. Então, tudo, como eu disse, tudo vira entalpia, mais um termozinho aqui de um para o outro, de vazão de um, em relação a vazão de um, que também, na verdade, é uma relação de entalpias. E aí, abrindo e fazendo todas as contas, eu consigo esses números aqui. 0,071 kg de vapor em relação a kg de ar, e substituindo tudo isso daqui na minha fórmula de rendimento, eu tenho rendimento de 62. Então, agora, eu consigo comparar, vamos de baixo para cima. o meu, eu tinha lá 76, que é o meu limite. Repara, meu ciclo combinado, consegui 62. O pior deles era o Rankine simples e o melhorzinho, o Bride. E aí, eu acho que esse aqui já é o slide que eu vou mostrar na próxima aula, mas deixa eu só, nesse momento, voltar rapidamente, porque eu quero mostrar esses números aqui para vocês nessa tabela aqui que eu mostrei quando eu comecei e essa parte da aula final aqui seria essa daqui. Porque aqueles números que eu obtive para vocês mostram mais ou menos essa evolução. Está vendo? Então, as primeiras usinas, porque isso aqui está operando há 20, 30 anos, então, elas são usinas basicamente usando ciclo de Rankine. Aí, a gente já tem várias usinas a gás que usam Brighton e aí já tem eficiência maior, só que, obviamente, esse 47 é o número médio entre as usinas velhas e as usinas novas e, na medida que vai entrando as de ciclo combinado, essa média vai aumentando. Então, essa tabela, ela mostra exatamente esse exemplo, essa competição, essa espécie de competição que eu fiz com vocês aqui. Deixa eu voltar e terminar, está vendo? Então, aqui seria o melhor rendimento que são aquela projeção para 2.100 e aí a evolução desse rendimento com a adoção ou a migração de usinas puramente Rankine para Brighton e, em paralelo, as usinas de ciclo combinado, como eu mostrei que o próprio Brasil já tem. Só para terminar, então, nas próximas aulas, porque, assim, o foco meu nesse semestre, nesse ano para vocês são os ciclos avançados. Então, eu mostrei agora para vocês como esses ciclos avançados eles entram nesse esforço para a gente fazer mais com menos e, inclusive, mitigar impactos ambientais, etc, etc. Então, exemplos de ciclos avançados que a gente vai tratar nesse curso, de forma tutorial, inclusive, por exemplo, como eu falei para vocês, o ciclo de nitrogênio comprimido, então, aqui, por exemplo, é o 20 bar e 100 bar e, no caso, ainda aqui com regeneração de calor. E esse aqui, então, é mais sofisticado ainda, né? É um ciclo de nitrogênio. São dois ciclos de Brighton. Esse aqui, nitrogênio comprimido com regeneração de calor e esse aqui é um ciclo de CO2 transcrítico. Aí tem a história de você trabalhar nas fases supercríticas. Tem vantagem que eu não pude explicar hoje, né? Então, é um ciclo de CO2 transcrítico com regeneração de calor. Então, tudo isso daqui é um esforço para ganhar mais eficiência, a gente consegue, por outro lado, a gente aumenta a CAPEX, né? Com o custo de equipamento. Isso aqui vai ficando cada vez mais complexo, consequentemente, vai ficando cada vez mais caro. É isso, pessoal. É. Minha voz aqui já está indo. Dúvidas? Ali, acho que ainda não tem, então, deixa eu ver. 9, 9 e 59. É. É isso. Então, pessoal, até mais. Eu vou só terminando. eu vou só Obrigado.